Uma ótima tarde pra você ligado, ligado aqui na tela da TV Alerj, falamos mais uma vez ao vivo no Sabadão, com mais uma rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, quinta rodada que vem chegando agora pra você aqui na tela da sua TV Alerj. E hoje com um jogão, hein? Hoje tem Maricá contra a Arte Sul, direto do estádio João Saldanha em Maricá, estádio que está sendo utilizado pelo primeiro ano, né? O Maricá finalmente podendo jogar em casa, né? Desde a sua fundação em 2017, vinha esperando pra poder jogar em Maricá, na sua cidade, e agora sim tem o estádio pra chamar de ser o estádio no vivo em Folha, onde o Maricá manda seus jogos no estádio João Saldanha e que a gente vai curtir esse grande jogo hoje. Maricá que está na segunda colocação, vice-liderança, dependendo dos resultados, obviamente tem que ser Calamérica, mas pode assumir a liderança com uma vitória no jogo de hoje, enquanto o Arte Sul briga pra se reabilitar no campeonato. Afinal de contas, só venceu uma partida que foi lá a primeira do campeonato, depois disso duas derrotas, empatou no último jogo, sofreu empate na reta final do jogo e ocupa a oitava colocação. Se quiser sonhar com classificação, tem que vencer esse jogo difícil fora de casa. Então, é um duelo importante no campeonato, o Maricá tentando a liderança, tentando se consolidar de vez no G4 e o Arte Sul tentando voltar pra briga e já olhando ali no retrovisor também a zona do rebaixamento, ou seja, temos muitos ingredientes pra um grande jogo nesse sábado ensolarado aqui na capital, no Rio de Janeiro e também na região metropolitana. Eu sou Daniel Kaiser, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, você que está chegando aqui no canal 12 da NET, no 10.2 UHF, no YouTube da TV Alerja, já vai se inscrevendo se você não estiver inscrito aqui pra não perder nenhuma transmissão, nenhum dos nossos programas. Deixe o seu like na nossa transmissão, aqui na nossa live e, claro, deixe o seu comentário que a gente vai registrando aqui ao longo da nossa transmissão. Como eu disse, eu sou o Daniel Kaiser, tenho aqui ao meu lado mais uma vez Edilson Silva! Prazer, Daniel, mais uma vez. Edilson, tudo bem? Satisfação enorme, um abraço pra galera da TV Alerja. Um jogo bom, né? Maricá é uma das três equipes que ainda não perdeu nesse campeonato. Nós temos ainda o Dugo de Caxias e o América, né? Quatro jogos, o Maricá empatou duas vezes e ganhou duas vezes. Oito pontos, ou seja, está na briga pela classificação, está na briga pela liderança, está jogando em casa, mostrando o seu novo estádio, está com um investimento maior pra temporada desse ano, vem trabalhando direitinho, começou lá nas divisões embaixo, todo ano subindo, devagarzinho. Ou seja, é uma equipe que já mostrou em quatro rodadas que veio esse ano pra brigar pra subir pra Série A1, no ano que vem, a série principal do campeonato carioca. Ou seja, teremos um grande jogo, o Artesul, que não começou bem, apesar de ter uma vitória, um empate e duas derrotas, mas ainda sonha em chegar no grupo de classificação. Então, um jogo fácil não existe. Não existe jogo fácil. Vantagem do Maricá de jogar em casa, serviço, líder, isso tudo a gente tem que ter. Porque é muito bom você falar depois do jogo, ah, o fulano venceu porque é favorito. Acho que você tem que ir antes do jogo, é que você tem a leitura daquele que pode ou que não pode. Porque jogo sempre tem favorito. Sempre tem favorito. E quem é o segundo colocado? Joga em casa. Está com investimento maior? É o Maricá. Eu acredito, então, no favoritismo da equipe da casa. Vamos acompanhar, vamos ver se o Maricá é realmente esse grande favorito, se o Artesul pode surpreender, o Artesul do técnico Emanuel Sacramento, o Pirata. Vamos ver tudo isso já já. Mas antes da gente mergulhar de vez nessa quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A2, vamos relembrar como é que foi a última rodada. A gente transmitiu aqui na tela da TV Alerj, o empate entre o América e o Serrano lá no Atilho Marotti, no Atilhão. E agora, nessa rodada, temos esse jogo entre Maricá e Artesul. Mas a gente vai ver agora como é que foram os demais jogos da rodada passada. E quem conta pra gente é o Paulo Vitor Viviani. Fala aí, PV! O Olaria garantiu a primeira vitória na competição diante do americano no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão. Rafael Lucas cruzou rasteiro pela esquerda e o zagueiro Juan Lopes fez contra. Olaria 1, americano 0. Também contra, o zagueiro Carlos Alberto empatou a partida. O gol da vitória do azulão da Bariri saiu dos pés do atacante Rafael Lucas. Ele roubou a bola no meio campo, driblou o goleiro e com tranquilidade empurrou a bola para o fundo da gente. Olaria 2, americano, lanterna do campeonato 1. Em Nova Iguaçu, 2x2 para Artesul e Resende. Goiano, de cabeça, abriu o placar para o gigante do vale. Berg, também de cabeça, empatou a partida. O Artesul conseguiu a virada com o atacante Ian, que recebeu na entrada da área e finalizou para o gol. E de novo ele, de novo de cabeça. Goiano marcou o gol de empate do Resende. No jogo que teve a transmissão da TV Alerj, Serrano e América também empataram em 2x2. O zagueiro Luca abriu o marcador para o time da casa. De gão, de cabeça, empatou para o América. O zagueiro artilheiro Luca entrou em ação mais uma vez e marcou o segundo dele no jogo e o segundo do Leão da Serra. Na segunda etapa, mais um gol de bola parada. Marcinho cobrou falta, a bola desviou na zaga e entrou. Final de jogo, Serrano 2, América também 2. Grande jogo que a gente transmitiu semana passada aqui na tela da TV Alerj. Além desses jogos, Duque de Caxias e Araruama empataram 100 gols no final de semana. E na quarta-feira, Maricai e Cabofriense também empataram 100 gols. Portanto, foram outros dois jogos sem gols, que a gente obviamente não tem gols para mostrar aqui para vocês. Lembrando que na última rodada, a partida entre Petrópolis e Aldax foi adiada ainda sem data para ser jogada por conta dos compromissos do Aldax na Série D do Campeonato Brasileiro. Edilson, está pronto? Vamos embora. Vamos para o estádio então? Vamos para o João Saldanha? Vamos para lá. Então, está na hora. Vamos levar vocês para o estádio, para o estádio João Saldanha, lá em Maricá, onde Maricá e Arte Sul se enfrentam. E quem já está lá é ele que trouxe agora os gols da última rodada e começa a falar agora também sobre Maricá e Arte Sul, direto do bairro Cordeirinho. Está cheirando a novo esse estádio. E quem está brilhando por lá é o nosso Paulo Vitor Viviani. Muito boa tarde para você, PV. Olá, boa tarde, Daniel Kaiser. Boa tarde, Edilson Silva e a todo mundo que acompanha a TV Alerj. Céu azul e muito calor aqui no estádio municipal João Saldanha. Vamos começar então falando sobre o time da casa, o Maricá, que vem bem na competição, como vocês disseram, pode até assumir a liderança do campeonato, dependendo de outros resultados, obviamente. O Maricá vem com duas modificações. Entra o Felipe Manuel no lugar do Matheus Lira, que foi suspenso na última partida, e no ataque o camisa 11. Hugo assume no lugar do Gabriel Conceição. Na chegada da equipe aqui ao estádio, eu conversei com o ex-atacante, hoje técnico do Maricá, o Reinaldo Cria do Flamengo, para falar um pouquinho da gente sobre esse grande jogo contra o Arte Sul no dia de hoje. Vamos ouvi-lo. É, campeonato muito difícil, a preparação foi muito boa, vamos pegar aí uma excelente equipe, muito bem treinada, mas a gente está preparado para fazer mais um grande jogo dentro do nosso domínio aí, se Deus quiser, terminar com os três pontos e ver como é que ficou rodado, se a gente consegue ou não assumir a liderança. E o Arte Sul vem de três jogos sem vitória na competição e precisa desses três pontos para sonhar com a parte de cima da tabela. O Emmanuel Sacramento, o Pirata, precisou fazer três modificações na equipe, duas por suspensão e uma por opção técnica mesmo, essa opção técnica, o Cristiano dá lugar ao camisa 16, Denilson. Já por modificação por conta de suspensão, o Paulo Henrique dá lugar ao Abuda no meio e no ataque o Matheus entra no lugar do Wallace. O Pirata, o Emmanuel Sacramento, falou sobre a importância de buscar essa vitória no dia de hoje para sonhar com o topo da tabela. Vamos ouvi-lo. Só lembrando que a estreia nós vencemos, né? Temos uma boa vitória contra o Serrano, fizemos um grande jogo contra o América, fizemos um excelente jogo contra o Resende, infelizmente na última bola cedemos o empate. A preocupação são com alguns detalhes, mas a equipe tem criado muitas oportunidades, a gente tem proposto o jogo, hoje é um jogo especial aqui, é um jogo com inteligência que temos que fazer para buscar um resultado positivo que é a vitória. E vem com a modificação também, o Cristiano, no lugar do... o Denilson, na verdade, no lugar do Cristiano, é opção técnica? A gente tem algumas opções por conta das circunstâncias do jogo, vamos nos adaptar àquilo que nós temos pensado como uma boa estratégia para iniciar o jogo aqui, depois a gente pensa nas modificações para tentar, quem sabe, se Deus permite, a gente esteja ganhando o jogo, manter o resultado, aumentar ou até mesmo, se for uma necessidade, tentar reverter a situação. Está aí o pirata Emmanuel Sacramento, aliás, um clássico dos milhões, digamos assim, nos bancos, porque o Emmanuel Sacramento cria da base do Vasco e o Reinaldo cria da base do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, os dois lá, o Reinaldo um pouco depois, nos anos 90, o Emmanuel Sacramento já nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, ele acaba se profissionalizando, são os dois treinadores no jogo de hoje e que você vai curtir conosco aqui na tela da TV Alerj, o ArtSul, o Edilson, a gente viu ali o Emmanuel falando, o PV trouxe também as mudanças, é um time que ainda está buscando a formação ideal, dos cinco jogadores apenas, foram titulares nos quatro jogos até aqui, dois deles estão suspensos hoje, então já não vão poder jogar, é um time que vem mudando bastante, o Maricá também tem mudanças hoje, tem um jogador suspenso, mas já são nove atletas que foram titulares em todos os jogos, então muda menos, isso obviamente reflete-se também na classificação, o ArtSul ainda não encontrou a sua maneira ideal de jogar, né? É, percebe-se, né? Até pela oscilação do time no campeonato, então o Sacramento, o Pirata, o Pirata é o apelido até pelo olho, ele tem um olho meio para baixo, o olho esquerdo, que acaba sendo diferente, por isso o jogador de futebol, o boleiro acaba pegando uma maneira também, e acredito que ele leve isso com muito bom humor, ele que inclusive não é um estreante, ele já teve no campeonato acreano, no Piauiense, já foi campeão carioca da terceira divisão do Rio de Janeiro, já foi campeão da Copa Rio, foi campeão carioca sub-20, ou seja, ele tem resultado, e agora está aí no ArtSul, uma equipe que precisa se firmar ainda, ganhou na estreia, empatou dois jogos, empatou um jogo, e perdeu duas partidas nos quatro que teve até agora, então, uma oscilação, pela vitória no primeiro jogo, esperava ser um pouco mais, do ArtSul, diferentemente do Maricá, que cresce, o Reinaldo se preparou, um baita cara, um bom cara de se lidar, conheço bem o Reinaldo, ele se organizou, se preparou, estudou, para começar uma carreira de treinador, tem essa oportunidade do Maricá, que podemos dizer, não, igual o América, é uma equipe que vem com grande investimento, para brigar por essa classificação também, eu fico apenas triste, por ser uma vaga só, sabia, acho que, pelo investimento, pelo trabalho que estão sendo feitos hoje, na A2, nós merecíamos até uma vaga a mais, para que a gente pudesse presentear, aqueles que trabalham de verdade, uma vaga só, fica muito exprimido, fica muito exprimido, para você escolher o melhor, e acaba tendo um só o direito de subir, então, eu torço, não é que eu queira, eu torço para que isso, pudesse presentear, e brindar, uma segunda equipe. É, exato, só o campeão da Série A2, consegue o acesso, o time do ArtSul, as reservas, já estão entrando, cruzando o gramado, para chegar ali no banco de reservas, já, já também vai pintar na sua tela, o time do Maricá, expectativa, de um grande jogo, que você vai curtir com a gente, aqui na tela, da TV Alerte, nesta tarde, de sábado, já virou tradição, né, as tardes de sábado, com a Série A2, aqui, na tela, da TV Alerte, Maricá, que vem de um empate, zero a zero, com a Cabo Friense, um joguinho, voltou rento, sem emoção, aconteceu praticamente nada, o jogo inteiro, ao contrário, da última partida do ArtSul, né, empatou com o Resende, 2x2, a gente viu agora há pouco, os gols, né, no nosso VT, é, o Maricá, o Resende sai na frente, o Maricá vira, com dois gols, em dois minutos, né, o Maricá, né, o ArtSul vira, com dois gols, em dois minutos, do Berguinho e do Ian, mas o Goiano, primeiro gol de cabeça, a gente viu ali, empatou os 41 do segundo tempo, e, deu números finais ao jogo, 2x2, Maricá, que, vem nessa reestruturação, uma equipe fundada em 2017, e que começa, é, junto com a equipe Rio de Janeiro, né, com o Rio de Janeiro, junta, funde-se ali, forma-se o, Maricá, Rio de Janeiro, e, com isso também, o Maricá começa já na série B2, né, que é onde estava o Rio de Janeiro, e, imediatamente, já ali em 2019, consegue a vaga, para a segunda divisão, sendo vice-campeão, da série B2, na época, indo para B1, e, devido ao seu desempenho, em 2020, na B1, quando foi criada a A2, né, dividiu-se a B1 em 2, criou-se a série A2, em 2021, o Maricá ficou no bolo de cima, e, com isso, conseguiu, a, a sua vaga na série A2, onde está, desde então, quatro edições de série A2, quatro participações, do Maricá. Agora, só destacando que o Reinaldo, ano passado, foi um técnico também do Maricá, ele teve uma saída para o Nacional de Amazonas, para ser um auxiliar técnico, né, e voltou agora, para essa competição, ou seja, pelo segundo ano, ele comanda o Maricá na A2. Olha aí o foguetório, times em campo, legal a festa da torcida do Maricá, por muito tempo, teve que ir até Itaboraí, ver a equipe, né, lá no Alzirão, e agora ver o Maricá jogando em casa, jogando na sua cidade, vai fazendo aí, o seu terceiro jogo em casa, nessa série A2, o Maricá. Vamos escalar os times, começando então, pelo técnico, o time do técnico Reinaldo, o Maricá, que vem a campo, com o goleiro Dida, número um, lateral direita, dois, Almir, dupla de zaga, três, Misael, quatro, Sandro Silva, lateral esquerda, seis, João Vitor. Volante, cinco, Magno Souza e oito, Felipe Manuel, meia, o dez, Felipe. Na frente, sete, Rafael Carioca, onze, para o Hugo, e nove, o Pablo Tomás, esse é o time do Reinaldo, reservas também, que ele leva a campo, estão ali do lado esquerdo, da sua tela, como disse o PV, o Felipe Manuel e o Hugo, novidades desse time. O Arsul, também está em campo, olha só, Luiz Henrique, é o goleiro número um, vem com Daniel, na lateral direita, número dois, quatro para Kaique, quatorze para Anderson, e na lateral esquerda, seis PV, no meio, cinco a Buda e oito Berg, depois, Develar e Denilson, o onze e o dezesseis, na frente, nesse quatro, quatro, dois aí, do Emmanuel Sacramento, tem o Ian com a vinte, e o Matheus com a vinte e três, é assim que vem o time do Arsul, as reservas estão ali também, do lado esquerdo, da sua tela. Você vê aí, o nosso queridíssimo árbitro, que é, o João Marcos, Gonçalves, Fernandes, João Marcos, Gonçalves, Fernandes, que, hoje, vai ser auxiliado, pelo Wallace Miller, Barros Santos, e pelo Vitor Augusto Camões, de Abreu. Essa é a arbitragem, para o jogo de hoje, vai tirar agora, aquele caro coroa, aquela foto bonita, aquela foto, para depois, aparecer, lá, postar nas redes sociais, enfim. Vamos ver, como é que vai sair, esse caro coroa, Maricai Arsul, segunda vez, que a gente vê o Arsul, inclusive, aqui na tela, da TV Alerja, a gente já teve, uma oportunidade, de acompanhar, lá na segunda rodada, o Arsul, que acabou perdendo, para o Araruama, naquela ocasião, com gol contra, hoje, de novo, temos o Arsul, que está na oitava colocação, como eu disse, se vencer hoje, pode chegar até os sete pontos, da Cabo Friense, claro, tem os outros jogos da rodada, mas a Cabo Friense, é o primeiro time ali, do G4, os quatro times, que se classificam, e os outros jogos da rodada, são, Americano e Duque de Caxias, do Ferreirão, Maricai Arsul, é o nosso jogo, Aldax e Cabo Friense, esse jogo, na quarta-feira, Aldax hoje, jogando pela Série D, jogo em Moça Bonita, Olaria e Petrópolis, na Rua Bariri, jogo simultâneo ao nosso, aliás, são cinco jogos, ao mesmo tempo hoje, Rezende e Serrano, também, às 2h45, desse sábado, no estádio do Trabalhador, e América e Araruama, se enfrentam no Gilite Coutinho, lá em Mesquita, também, no mesmo horário, do nosso jogo, hoje, aquela rodada cheia, nesse sabadão. Esse é bom, esse movimento, o estado todo, agora, o time do Maricai, não é um time novo, é um time com jogadores experientes, tem jogador, até com 37 anos, para que você tenha uma ideia, 26, 25, por alto, aquilo que eu olhei, a menoridade, é 23 anos, então, é um time experiente, um time cascudo, um time que veio, para jogar, buscando essa experiência, para conquistar, aí, essa vaga. Eu acredito que deva ser, o grande adversário do América, nessa briga, pela vaga, na primeira divisão, o ano que vem. Então, vamos ter uma equipe, jogando em casa, já é uma novidade, na temporada, quer dizer, o torcedor, tem oportunidade, o campo, está cuidado, o gramado, aparentemente, está bem, cuidado, está legal, né? Torcedor, e a diferença, a nossa aqui do Rio, Porque lá em Maricá, há um vento gostoso, há uma brisa, né? Então, você consegue, tranquilamente, com esse sol, mas não sentir muito calor, nessa temperatura amena, hoje, em Maricá. Vamos para o jogo, a bola vai rolar, para Maricá, e Art Sul, o Maricá, aparecendo como, um dos grandes, favoritos do jogo, o árbitro, João Marcos, Gonçalves Fernandes, também, na sua última oração, um minutinho, né? Para o horário, o marcado do jogo, agora, 14h44, no horário de Brasília, 29 graus em Maricá, nesse momento, né? Está quentinho. Temperatura boa, né? Isso aí é... Temperatura boa. Se essa é a temperatura, a gente está aí, na véspera do inverno, né? Chegando no inverno, imagina no verão! Mas antes, PV UAP foi ver alguma coisa, ali no banco. O que houve ali? Você tem ideia? Vamos, João! Vamos, João! Liga a galera! Já confirmo para você, Cássia, só um minutinho, e vou, peço licença para discordar do Edilson Silva, não está, menos não, está muito calor aqui em Maricá. É com 29 graus, apesar do vento, né? Vai para a sombra, vai para a sombra. E a gente vê que tem pouca sombra no campo, né? Bom, vamos lá, vamos para o jogo. Agora sim, tudo certo. Vai autorizar o árbitro, tem bola rolando! Já autorizou, né? Mas o Artesul não deu a saída. E aí? Agora sim, a bola está rolando no estádio municipal João Saldanha. Maricá e Artesul. É o duelo que você acompanha com a gente aqui na tela da TV Alerte por essa quinta rodada da série A2 do Campeonato Carioca. Primeira aposta de bola do time que deu a saída do Artesul, já mata bonito no peito o PV. Bota no chão, acelera por dentro com o Edilson. Faz o lançamento lá no lado direito do campo, faz o primeiro bom corte ali o time do Maricá, que já tenta avançar com o João Vitor. Tentou o passe, a bola rebatida, veio buscar aqui o Berguinho. E depois derrubado o Matheus. Falta em cima dele, primeira falta do jogo é a favor da equipe do Artesul. São apenas os primeiros movimentos e claro que ao longo de toda a transmissão a gente vai ficar aqui de olho nos resultados dos outros jogos. Porque isso vai movimentando a tabela, a gente já está chegando na metade dessa Taça Santos Dumont, cinco rodadas de onze. e cada resultado é importante, cada gol é importante no campeonato de tiro curto. Aí a bola ficando mais uma vez com o goleirão do Artesul, o experiente Luiz Henrique. E bota experiente nisso, né? Goleiro de 44 anos. Deve ser talvez o jogador mais velho aí dessa série A2. Já passou por vários clubes e já conquistou duas vezes a segunda divisão do campeonato carioca. Bola sai ali pela linha lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Maricá. Bola já cobrada lá na frente, tem o desvio de cabeça, chega rasgando, mandando para longe ali o Kaique. Bola cai ainda nos pés do Rafael Carioca, mas com a falta marcada. Jogo parado, é falta marcada, falta em cima de Rafael Carioca. 31 anos. Passagens, inclusive, receitas pelo Botafogo, já passou também pelo América de Natal, Red Bull Bragantino, Vitória. Rodou para algumas boas equipes aí do futebol brasileiro. Vem jogando aí o time do Artesul. Esse daí é o 14 Anderson. Faz o giro bonito, já dá uma escapulida o Abuda, botou lá na frente, a chance é boa com o Ian, chegou rasgando o Dida, mandando para longe. bola cai de novo lá no campo de defesa. De primeira, já tenta fazer o passe o Abuda. Chega na dividida, fica na boa com o Felipe Manuel, ele já sai jogando de lado. Avança lá pelo lado esquerdo a equipe do Maricá. Consegue passar pela marcação o Magno Souza. Vem cruzamento para dentro da área, tentativa de domínio do Pablo Tomás. Tentou um giro, não conseguiu finalizar, tentou fazer uma verdadeira acrobacia lá jogador da equipe do Maricá, mas não deu certo. E aí vem a resposta do Artesul, na velocidade do Ian. Dominou aqui pela ponta, já entregou por dentro, faz o domínio por ali o Berguinho. Tentou o passe, acabou errando, recuperação do Maricá. Sai jogando com o Felipe. Esse daí é o Pablo Tomás. Tomara a bola dele. Recuperação de bola da equipe do Artesul. O Rafael Carioca que você citou e com passagem por grandes equipes, é um jogador de 31 anos, trabalha muito com a perna canhota, um jogador conhecido, uma habilidade imensa, pode fazer um diferencial no ataque aí do Maricá. Aí a bola dominada lá pelo lado direito com o Daniel lateral direito da equipe do Artesul. Já trocando passes. Vem a bola por dentro de novo, trabalhando Anderson. Entrega curtinho na frente, troca passes da equipe do Artesul. Tricolor da Dutra recebendo o PV. Não teve opção, foi obrigado a recomeçar com o Anderson. Faz a ligação direta mais uma vez lá na ponta, chega no Daniel, deixa um pouquinho mais atrás. Matheus tenta passar ali no meio de dois. Acabou sendo desarmada a recuperação de bola do João Vitor. Vai brigar ali ainda o Daniel e o Matheus a falta foi cometida e o jogo está parado. São os primeiros movimentos. Bola já está rolando em todos os jogos. Enquanto você vê aí o Reinaldo. Montou uma estratégia com duas linhas de quatro. Dá para ver nitidamente. A partir do momento o Artesul está com a bola. O Maricá mantém-se ali no tradicional esquema que hoje muitas equipes usam inclusive no Campeonato Brasileiro com duas linhas de quatro e os dois homens na frente. Eu só percebo que os dois alas ficam muito mais preocupados em estar próximo dos zagueiros do que propriamente. Veja bem essa jogada do Artesul lá para o outro lado pegou nas costas do lateral. Então os alas precisam ficar ligados justamente nos seus setores. Não precisa estar muito próximo porque a segunda linha de quatro dá essa proteção que a zaga precisa. vai tentar pressionar por ali o Ian rola lá para trás o Misael pressionado o Dida mandou lá para frente o Denilson ganha de cabeça vai brigar pela bola o Berguinho vem um chute para o alto de novo mais uma vez PV de cabeça ela acaba sobrando no Almir que já tenta acionar lá na frente o Pablo Tomás a bola ficou muito forte para ele e o Luiz Henrique vai sair jogando com os pés pressionado ele não quis brincar muito né já se livrou e jogou a bola para longe sai jogando lá de trás de novo o Sandro Silva entregando a bola ali para o Felipe Manoel pressionado foi obrigado a voltar no Misael seis minutinhos desse primeiro tempo zero a zero até aqui no estádio João Saldanha olha a pressão quase quase que consegue tomar essa bola o Matheus jogo parado é falta que favorece a equipe do Maricá tenta vir para o ataque com o Magno Souza entrega a bola curtinho trabalha aqui a equipe do Maricá volta de novo aqui na volância esse daí é o Felipe Manoel bonito passe lá na frente buscando o Pablo Tomás conseguiu fazer o domínio ele contra o Daniel falta do Daniel falta cometida Pablo Tomás que é rodado ele é de Ribeirão Preto jogou no Guarani jogou no no Coritiba agora aparece aí no comando de ataque do Maricá é um jogador que trabalha gosta de trabalhar muito com a perna esquerda também é um centro avante a perna boa dele ele é destro mas é um jogador que joga muito enfiado jogador pronto para fazer gol e teve passagens aí pelo Guarani pelo Curitiba ele é natural de Ribeirão Preto vamos ver ficar de olho nesse jogador aí como eu disse o time do Maricá com jogadores experientes e rodados rodados esse aí é o escanteio mais curto digamos assim a bola ali praticamente na entrada da área pelo lado esquerdo e aí você vê os jogadores altos já estão por lá dentro da área o Misael o Sandro Silva o Pablo Tomás vem a bola fechadinha tentativa de desvio do Pablo Tomás na primeira trava ela vai ficar no alto olha a cabeçada do Sandro Silva fica tranquila nas mãos do goleiro Luiz Henrique você vendo aí o goleirão da equipe do ArtSul diga lá PV você e o Edilson estavam falando do Pablo Tomás ele que é o vice-artilheiro da competição com 4 gols só perde para o atacante do América o André Balada com 5 gols exato né o André que não fez gol na rodada passada mas e nem o Pablo Tomás porque foi 0 a 0 o jogo do Maricá com a Cabo Friense mas são os dois artilheiros aí do campeonato o campeonato semana passada teve uma melhora na sua média de gols agora são 42 gols em 23 jogos média de 1,83 por jogo e o interessante é que na última rodada foram 4 partes e uma vitória e quem venceu esse jogo foi o visitante ou seja tem sido um campeonato até aqui ruim dos mandantes o time da casa venceu 7 o visitante venceu 8 e foram 8 empates é verdade agora enquanto o Romário não estrear talvez o Sandro Silva seja o jogador mais vamos dizer experiente do campeonato não posso dizer velho né mais experiente né é que comemorou mais aniversário até hoje né tem 37 anos o Sandro bem rodado bem né e tá aí na defesa jogador alto que pode ser aí uma estratégia uma boa ação pro Maricá nas bolas paradas nos escanteios né um zagueiro rodado experiente o Sandro Silva tem 37 anos jogando ainda só perde certamente até pra o Luiz Henrique né que tá em campo hoje o goleiro da equipe do Artur tem 44 anos verdade mas é goleiro né é goleiro goleiro hoje tá indo até 90 né com ele e tal aliás dizem até que coloca um goleiro até depois dos 40 pra ganhar uma lei que a LERJ aprovou né um passe livre né da barca do metrô do trem do ônibus aí coloca um jogador mais experiente pra que o Nomisa aí no transporte deles né ai ai enquanto isso bola dominada aqui pelo time do Artur pode falar um grande abraço presidente encontrei com o presidente essa semana ele tava assistindo a gente no jogo do América né o presidente da LERJ né nosso foi presidente da FENORTE quando eu o conheci obrigado presidente aí pelo seu carinho pelo apoio aqui pra gente nosso querido Bacelar nosso campista né Bacelar eu até perguntei pra ele se eu tô só americano ou pro Goitacaz e não quis falar eu falei não sou de campos eu sou de campos aqui no Rio eu tosse pro Flamengo fez a média não quer arrumar inimizade né foi presidente da FENORTE foi um prazer trabalhar com ele baita cara foi secretário de governo eleito deputado acho que pela primeira vez na história da LERJ né um deputado com o primeiro mandato eleito presidente logo ou seja ele nem esquentou a cadeira de deputado foi logo pra ser presidente o nosso Bacelar e esse daí é o Denilson botando a bola na frente recomeçando vem bom lançamento não tão bom assim né bola muito forte lá na direção do Ian o careca Ian que não conseguiu alcançar essa bola 10 minutinhos de jogo você vendo aí no detalhe o zagueirão da equipe do Marical o Misael capitão também da equipe o lateral vai ser cobrado aqui pelo lado direito tenta sair jogando lá de trás o time do Marical você vê como já fecha os espaços lá no seu campo de ataque a equipe do Artesul e o jogo parado mais uma vez TV LERJ na Série A2 com você votação dos projetos no plenário ao vivo terças quartas e quintas às 3 da tarde aí mais uma vez com a bola o Misael recebendo ali do Sandro Silva Misael já solta a bola por dentro tentava encontrar o Felipe bola interceptada pelo Denilson já encosta aqui curtinho pela meia direita passa bem o Matheus lá no Daniel tá pressionado né o Maricá se fecha muito bem e aí obriga o Artesul a recomeçar tudo lá no goleiro Luiz Henrique vem jogando agora pelo outro lado não deu pelo lado direito tenta pelo lado esquerdo a equipe do Artesul mas o passe foi errado né e aí complica um pouco a situação a bola sai pela linha lateral o esse time do do Maricá tem excelentes números se você for olhar ataque e defesa né são seis gols marcados é o segundo melhor ataque da competição só atrás do América e só sofreu um gol até aqui na competição melhor defesa empatado com o Duque de Caxias o Artesul por sua vez também tem um bom ataque quatro gols marcados até aqui dois no último jogo né tem a terceira melhor o terceiro melhor ataque da competição mas a pior defesa são seis gols sofridos até aqui tá empatado com o Petrópolis nessa categoria lembrando que o Petrópolis tem um jogo a menos né então na teoria defesa do Petrópolis um pouquinho pior na média só que essa mistura teoricamente não favorece a equipe do Artesul né pior defesa encarando o melhor ataque é veja bem né e o Maricá ao que apresenta e o que nós esperávamos ou normalmente quem joga em casa uma marcação mais um pouco em cima não o Maricá continua ali tranquilo talvez até porque ele saiba a idade dos jogadores a idade do time a experiência do time não adianta correr muito atrás da bola com esse calor inclusive com 29 olha a bola dominada ali pelo Artesul dentro da área tira os dois zagueiros afasta dali tira um doce da criança que estava nos pés do Matheus não pode cochilar como aí quase né mas até pela idade do time então percebe-se que o Maricá tá ali né deixando o tempo passar ou ele quer cansar o Artesul fazer o Artesul correr e ele tranquilamente tocando com calma por ser um time mais experiente é um time que não tá afobado né não é um time de garotos que vai correr que vai atrás vai buscar desesperadamente não ele mantém-se ali nas duas linhas de quatro deixa o Artesul tocar veja bem não adianta a marcação ele fica ali só esperando vê que os jogadores do Artesul tem espaço pra tocar agora sim roubaram a bola vamos ver ó olha ali o Pablo Tomás já entregou um pouco mais atrás no Magno Souza abrindo pelo lado passa em velocidade e vê o chute de longe pra longe chutou muito mal né tava de frente poderia ter aproveitado melhor tá certo que o calor aí e tal mas chutou muito mal olha tinha toda a condição ele pegou muito embaixo da bola é a bola sobe vai embora sem muito perigo nesse lance apenas tiro de meta o Artesul que foi fundado em 2021 como clube empresa tem o seu estádio Nivaldo Pereira aliás um ótimo estádio também onde inclusive o Vasco manda seus jogos da base fundado pelo na época o presidente Nivaldo Pereira a família enfim que comanda também o time e desde 2016 joga a segunda divisão do campeonato carioca chegou a subir um pouco chegou a jogar a série C em 2014 2015 desde 2016 joga a segunda divisão e também desde 2021 ficou naquele bolo de cima joga a série A2 é e tem no seu histórico nada mais nada menos do que o Pedro o atacante do Flamengo o Artesul tem percentual nos direitos econômicos dos jogadores o Pedro preso ao Artesul como a gente diz o vínculo do jogador ao Artesul na negociação do Fluminense lá para a Europa pegou uma boa fatia nessa negociação e na volta dele da Europa para o Flamengo pegou uma outra fatia também deu para fazer muito mais banilhas com o dinheiro arrecadado do Pedro é muito como esses times funcionam revelando os jogadores mas existe um sonho o Artesul sempre fala do sonho do seu Univaldo Pereira de jogar a primeira divisão falei manilhas para quem não sabe até para que não fique uma brincadeira interna é uma fábrica de manilhas ali na Dutra e eles resolveram investir no futebol um clube empresa um clube que tem dono e fica ali são aquelas equipes que eu falei semana passada aqui que não interessa subir interessa ficar ali porque o custo eles mantém e vai revelando jogadores aqui e ali e consegue colocar porque tem muito disso tem time que entra para ganhar para classificar que é o caso do América percebe-se que é o caso do Maricá não é o caso do Artesul pelo histórico mostra quantos anos que ele está ali na água de salsicha que não vai e nem fica na série A2 então esse é o objetivo do Artesul revelar jogadores aí a bola dominada pelo time do Artesul vem trazendo o Berguinho acabou que o passe foi muito ruim e a bola vai ficando tranquila ali com o Dida o goleiro da equipe do Maricá você vê o Ian não gostou queria essa bola um pouco mais curta eu queria essa bola para ele vem jogando lá atrás de novo a equipe do do Maricá o Ian né que você viu ali do Artesul inclusive o autor de um dos gols na partida contra o Rezende o Ian Suete primeiro gol dele aí nessa temporada ele que no ano passado com a camisa do Belfort Roxo fez oito gols em quinze jogos bola aqui de lado troca passes lá atrás a equipe do Maricá Magno Souza bota na frente atrasa um pouco mais a jogada recebendo mais uma vez o Misael o Ian é esse jogador que pressiona junto com o Berguinho com a camisa oito bola agora lá do outro lado você vê que o Maricá não encontra muito espaço para passar aí do meio de campo se fecha muito bem a equipe do Artesul tenta agora pelo lado direito aqui com o Misael já não achou opção foi obrigado a recomeçar com o Felipe Manuel é de pouquinho em pouquinho a conquista de território do Maricá lá pelo lado esquerdo agora tenta um passe um pouco mais comprido tentativa do domínio fechou bem a porta o Kaique a bola sai pela linha de fundo em escanteio escanteio que favorece a equipe do Maricá lá pelo lado esquerdo está chegando ali para a cobrança o camisa número 11 o Hugo é ele quem vai bater esse escanteio você vê a preocupação já do Luiz Henrique escanteio cobrado rapidamente uma jogada que me parece ensaiada vem o passe atrás o chute de fora da área mais uma vez pegou mal segunda vez que o Maricá chuta de fora da área segunda vez que a bola vai muito alta agora na tentativa do Almir bola na linha de fundo a finalização do Maricá tem agora com dois chutes muito ruins ou seja eu não sei se o Maricá está estranhando o campo está estranhando o caloço está estranhando a bola mas perceba um time muito tranquilo talvez isso seja uma virtude do time ter a tranquilidade não ter pressa não estar desesperadamente atrás da vitória eu não sei o semblante do Reinaldo não deu para ver porque ele botou a mão na hora na frente do rosto se é isso mesmo que estava programado se é com calma se chega ao longe ou o time está com muita calma está muito relaxado é isso que a gente precisa ver tem lateral aí para cobrar a equipe do Artesul lá com o Daniel pelo lado direito ele que é moleque de xerém cria da base do Fluminense aí o Daniel Guidino botando essa bola lá para dentro da área tentativa do toque de cabeça rasga dali o Sandro Silva manda essa bola para longe de cabeça o Kaique tenta mandar para o outro lado e o jogo está parado tem uma falta marcada temos participações nas redes sociais vamos dar uma olhada na galera que está com a gente o Vicente Metromilli abraço para a equipe da TV Alerj parabéns curtindo aqui o jogo nosso companheiro aqui da TV Alerj valeu tem mais apresentador do Jornal da Manhã o Paulo Henrique Chaves a transmissão está show valeu PH e mais uma bota mais uma aí para a gente o Guilherme Barreto vamos tsunami torcedor do Maricá do tsunami torcedor do Maricá presente legal continue mandando mensagem vai deixando seu like a gente vai registrando mais já já troca passes a equipe do Maricá lá pelo lado esquerdo está pedindo bola aqui por dentro o Magno Souza boa rapaz boa rapaz a bola vem meio estranho mas vem nele domina de coxa faz a abertura aqui pelo lado onde está o Felipe ele contra o Ian foi passando depois foi puxado claramente puxado falta marcada depois tem um pequeno entreveiro o hábito já chega ali para acalmar as coisas mas você vê a boa jogada do camisa número 10 da equipe do Maricá o Felipe e claramente é puxado a camisa sai ali se afasta do corpo e opa temos aqui um enrosco na proximidade da área e falta marcada falta marcada e é uma falta ali bem próxima da área como diria dois passos do paraíso essa falta para o Maricá jogadores experientes vamos ver ali ela é frontal bom quem bate ali com a perna direita vamos ver é a grande chance do Maricá até agora no jogo e foi falta claro foi né a gente está vendo aí olha só o enrosco do Denilson com o Felipe e tem cartão amarelo lá no banco do ArtSul não sei se foi para o Emmanuel Sacramento fiquei com essa dúvida me pareceu que não mas o PV vai confirmar para a gente já já Kaiser o lance anterior a essa falta gerou muita reclamação do banco de reservas do ArtSul e quem levou o cartão foi o auxiliar técnico do ArtSul eu já confirmo o nome para você é dá para auxiliar é aquele rapaz com o reloginho aquele rapaz com o reloginho ele está com o cronômetro lá ele é auxiliar ou é o preparador físico está com cara de ser o preparador físico no caso do cronômetro normalmente é uma característica do preparador físico enquanto isso a preocupação do Luiz Henrique mais uma vez montando ali a sua barreira você vê a reunião ali dos jogadores o Maricard está ali o Almir está ali o Sandro Silva é o centroavante bate bem na bola o Pablo Tomás ele bate bem na bola ele gosta de fazer gol ele gosta de chutar então eu acredito que tem um pouco a ver com ele e ali você viu o Luiz Henrique que está aí ajeitando a barreira botou uma galera nessa barreira ali os cinco jogadores mais ou menos para fazer essa defesa está o chame inteiro ali olha só está o chame inteiro seis jogadores e aí tem a galera que atrapalha o Luiz Henrique vai ver nada nesse lance e ali a preparação para a cobrança está ali na bola também o Almir como opção é ele quem está contando os passos ali para fazer essa cobrança quem sabe de pé canhoto momento de expectativa 23 minutos vem a cobrança de falta pé direito espalma Luiz Henrique grande defesa a bola tinha endereço defendeu e defendeu bem o goleiro Duarte Sul ele é alto ajuda a bola tinha endereço certo bateu bem com o pé direito no ângulo esquerdo o goleiro é alto facilitou a defesa mas que foi um chute forte foi e ele vê a bola de última hora porque ela está escondida ali atrás da barreira muita gente na barreira vem agora aí o Almir na cobrança do escanteio bola na primeira trave vai voltar nele dominou de novo Almir mais um cruzamento para dentro da área corta de novo o time Luar Sul é novo escanteio lá pelo lado direito a coisa que o Maricá tem que observar é o tamanho do goleiro essas batidas essas cobranças esses chutes precisam ser mais rasteiro mais embaixo porque aí tem uma dificuldade maior de quem é alto para poder buscá-la embaixo vem de novo o Almir na cobrança do escanteio você vê a movimentação lá dentro da área os homens altos estão lá o Misael o Sandro Silva o Pablo Tomaz o centroavante agora sim autorizada a cobrança você vê que tem o vento contra Almir na cobrança na direção da pequena área consegue fazer o corte ela vai ficar viva por ali chega tirando de qualquer forma o time do Artesul rebate o Maricá reclamação de impedimento a arbitragem não deu Almir no cruzamento pelo lado direito manda para dentro da área tentou o Sandro Silva bola vai sobrar ainda chegava ali para a finalização o João Vítor conseguiu afastar mais uma vez a zaga do tricolor da Dutra insiste o Maricá tenta ensaiar uma pressão na direção do João Vítor o árbitro está pegando uma falta do atleta do Maricá e com isso a aposta de bola voltando para o Artesul ele empurrou não esperou a bola chegar por de trás ela acabou empurrando o IPV e confirmando o cartão amarelo o Edson Silva acertou foi o cartão preparador físico Wagner Antônio Barbosa da Silva momento que a gente chega agora na parada técnica TV Alerje na Série A2 com você Alerje tudo o que acontece no parlamento fluminense de terça a quinta nove e meia da noite e aí o torcedor presente capacidade para dois mil espectadores no estádio João Saldanha estádio municipal João Saldanha estádio novinho em folha cheirando a novo e a galera aí curtindo claro né também o torcedor do Maricá tem torcedor ali do Vasco do Flamengo do Fluminense do Botafogo mas a galera está curtindo nesse sabadão aí de Série A2 Edilson Silva 0x0 até aqui no jogo jogo de poucas oportunidades bem brigado ali no meio né é verdade primeiro dizendo que o João Saldanha nasceu em Alegrete no Rio Grande do Sul Gaúcho Alegrete? é da seleção brasileira fomentarista dos bons do rádio também né umava muito né umava muito mas João Saldanha é um dos grandes nomes que a gente tem na época de Valdir Amaral Jorge Cury então agora percebe-se um jogo não sei se é pela temperatura ou se é pela idade né mas um jogo muito lento muito cadenciado onde a bola corre pouco e muito menos correm os jogadores e com isso poucas oportunidades tivemos somente uma nessa cobrança de falta agora há pouco mas nada ou mais a bola correndo pouco jogadores menos ainda um jogo realmente sem muita emoção é o que nós tivemos nesses 20 minutos iniciais pela idade que a gente está vendo no Maricá um pouco mais acima até do Arsul também em um time que está jogando fora então não tem pressa na partida percebe-se então olha vamos esperar vamos deixar né não vamos cair no desespero então os dois times um estudando o outro um esperando o outro e normalmente quem joga em casa sai um pouco mais o Maricá não fez isso o Maricá ficou com as duas linhas de quatro marcando na intermediária deixando o Arsul tocar atrás agora no final nos 15 minutos finais que eu percebi um pouco mais de jogadores chegando para tentar tomar essa bola um pouco mais na frente ali na intermediária para que o Arsul não saísse com tanta facilidade eu percebi mas não foi uma coisa daquele abafo daquela marcação pressão não um ou dois jogadores encostando um pouco mais ali agora vamos ver o Arsul marca um pouco mais sai um pouco mais para o jogo não espere tanto não respeite tanto não o Maricá não respeite tanto está jogando em casa é o segundo colocado está de olho na liderança do campeonato então para vencer você tem que arriscar um pouco mais vamos dar uma olhada aí na galera que está participando com a gente e temos galera vamos lá tem o pessoal que está participando aqui no nosso chat no YouTube vamos colocar na tela para você o Felipe Andrade diretamente de Resende secando o Maricá e torcendo pelo Duque de Caxias que legal é mas não é Duque de Caxias né é Arsul né sim o Duque está lá jogando contra o americano hoje está vencendo inclusive por 1 a 0 é ele disse por conta da liderança do campeonato Cris está incrível manda muito TV Alerj valeu Cris galera participando com a gente inclusive é o único gol até aqui nessa rodada esse gol do Duque de Caxias contra o a equipe do americano Duque de Caxias muito bem no campeonato uma campanha até surpreendente é um time que veio da série B1 e vem fazendo uma grande campanha até aqui o Duque de Caxias com esse resultado está indo a 11 pontos e assumindo a liderança do campeonato empatando ali em pontos com a América que está empatando seu jogo e também está indo a 11 pontos está indo para a vice liderança é bela campanha do Duque de Caxias o início animador nós falamos isso aqui na semana retrasada nós acompanhamos aqui pela TV Alerj a vitória em cima do Olaria por 1 a 0 né baita campanha do Duque de Caxias a bola acabou saindo agora ali pelo pela linha lateral fica arremesso manual ali para a equipe do Maricá lateral que vai ser cobrado ali pelo lado esquerdo Duque de Caxias inclusive encara o América na rodada que vem pode ser um duelo pela liderança do campeonato com certeza será um bom duelo na semana que vem no próximo sábado o Arzu enfrenta o Aldax o jogo que vai ser só na outra quarta como a gente sabe o Aldax sempre jogou nas quartas-feiras por conta da Série D e o Maricá vai até o Atilio Marotti encarar o Serrano também no sábado sai jogando lá de trás a equipe do Arzu um goleiro Luiz Henrique vai ter pressão do Hugo consegue se livrar da bola rápido ali o Luiz Henrique manda lá na frente fica com ela o Abuda recomeçando no Anderson capitão do Arzu no jogo de hoje tentou encontrar o Ian lá na frente bola cortada insiste o tricolor da Dutra chute pro alto recuperação de bola da equipe do Maricá eita cinco rolou ali o Hugo não achou a bola o Denilson tocou nela e aí o Abuda acaba pegando uma falta e eu acho que ele ameaçou dar um cartão aí pensou melhor não o jogo está tão fraco tecnicamente sem muitas emoções que o Abuda disse vamos embora calma continue tranquilo foi o que ele falou continue tranquilo o Arzu não aperta ele deixa o Maricá não aperta ele deixa o Arzu tocar tocar vamos ver agora pela direita mas tem sempre três, quatro jogadores do Arzu atrás em cima do jogador do Maricá essa marcação está muito atrás ele dá essa posse ao Arzu e fica ali correndo atrás tentando roubar essa bola mas aí da intermediária para trás da intermediária para frente não tem velocidade não tem opção ele não triangula não busca variedade e consequentemente não consegue criar lá vem o time do Maricá mas o Arzu agora rouba e dessa vez sem falta e aí vem no contra-ataque bola no Ian dominou tentou encontrar o espaço ameaçou chutar meio que se desentendeu ali com o Berguinho mas o Ian ficou com a bola acionou o Daniel lá pelo lado direito já ganhou da marcação tentativa de cruzamento bola vai voltar nele o Aptro diz que não houve nada um princípio de reclamação de um toque no braço mas não houve nada olha o chute de longe dessa vez sem perigo ela vai pela linha de fundo em tiro de meta essa possibilidade ao Artesul de ter o controle da bola então isso não é bom porque quem tem o controle da bola acaba tendo o domínio do jogo tendo a opção de buscar e pode ser surpreendido a qualquer momento como foi nesse lance anterior numa jogada um pouco mais veloz eu acho que quem joga em casa tem que ter esse controle da bola quem joga em casa tem que ter essa ação em busca do jogo em busca da vitória e o Maricá não faz isso ele dá essa possibilidade ao Artesul então pode ver o posse de bola do Artesul quem toca a bola é o Artesul e o Maricá está sempre ali com o sistema esperando está sempre ali com o seu sistema de marcação com as duas linhas de quatro o time que não tem a posse o time que não busca a jogada próxima o time que não faz a triangulação o time que não joga da sua intermediária para frente dificilmente ele faz gol a não ser que tenha um erro do zagueiro um erro numa saída de bola numa bola escapulida um pênalti que conseguiu tanto é que queria muito pouco agora aí a cabeçada foi dada para trás aí não consegue porque não tem opção o time está muito atrás o Reinaldo tem que botar este um pouco mais na frente e ter a posse de bola para poder ter o domínio do jogo e a gente viu ali rapidamente aquele lance como realmente a bola pega ali praticamente nas costas do João Vitor o João Vitor que é alto lateral esquerdo de 1,91 jogou o campeonato carioca desse ano pelo Aldax da campanha pífia do Aldax o cara não pode ficar esperando um erro do adversário do jeito que está ele busca um erro do Artesul para tentar fazer um gol até agora com 30 minutos as vezes que chegou foi com um erro do Artesul e continua achando que o Artesul vai errar e vai dar esse presente para ele olha aí o Berg consegue ficar com a bola vem carregando aí o camisa número 8 da equipe do Artesul levantamento do Daniel inversão de jogo aqui para o lado esquerdo dominou o PV o bom PV entregou para o Ian tentou a devolução para o PV a bola foi interceptada no meio do caminho já chega para tomar de novo o Denilson tenta passar por ali o Hugo aliás o Develar o Matheus Develar ia passando mas acabou sendo desarmado e perde a bola o Matheus Develar o camisa número 11 titular no jogo de hoje ele que já passou pela base do Boa Vista do Fluminense e esse ano jogou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Juventus da Rua Javari lá na Moca e agora o jogo parado com uma falta e além disso a gente já tinha visto ele no passado aqui na tela da TV Alerj né Alerj perdão a gente não tinha visto não mas ele jogou sim no Fluminense naquele time sub-23 do Fluminense lentidão né do Maricá olha só dali pra frente a coisa quase que não anda né pode ver a bola vai olha lá o zagueiro errou aí deu a chance opa foi pro chão o árbitro disse que não houve nada manda o jogo seguir apenas escanteio lance normal de jogo olha só você vai ver a disputa do Pablo Tomás disputa normal né o quique da bola enganou o zagueiro que eu tô te falando foi um erro né ela bateu lá e escorreu pra cá e o zagueiro passou lotado vamos ver essa cobrança descanteio você vendo aí a preocupação do Luiz Henrique tá ali próximo da bola o Daniel o juiz fala pra ele tem que ficar um pouquinho mais atrás tá perto demais aí vem a bola lá pra dentro da área tentativa do toque de cabeça ela vai ficar viva aqui na disputa nas costas dos jogadores consegue ficar com ela o Misael o zagueirão chegou pra cortar ali o Berg a bola sai o lateral epa o Misael e o Berg se desentenderam o Berg jura que ele tá fazendo a encenação e aí isso dá uma esquentada no clima o Berg lá o Berg o juiz tá procurando ele pra apresentar um cartão ou não é pra ele vamos ver não pode ter a precipitação do árbitro né tá certo que não tem VAR não pode ter essa precipitação olha só né não vejo né foi nada acho que ele chega a encostar mas sem força né a mão tá no peito do jogador em momento algum ela chega no rosto olha lá precipitação da arbitragem o zagueiro na experiência ganhou né conseguiu dar esse cartão amarelo aí né foi na experiência né e o hábito foi na empolgação depois a gente tenta só confirmar se foi cartão pros dois cartão pra um só o PV descobre isso aí pra gente ele já havia dado pro jogador do 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 Artesul antes né é tá conversando com os dois ele deu um primeiro agora deu o último né foram pros dois jogadores já já confirmo Kaiser show maravilha enquanto isso vem aí a cobrança do lateral vem aqui pra bola o Almir tava dando pinta de que ia jogar na área agora já tá um pouquinho mais próximo e cobra curtinho bola volta no Almir agora de pé canhoto ele faz o cruzamento joga lá na segunda trave o toque de cabeça não consegue finalizar o Hugo tem o corte antes e aí escanteio teve Alerje na Série A2 com você Bom dia Alerje informações do parlamento e do estado do Rio de segunda a sexta às nove da manhã você viu ali né chega o Hugo dividindo com o Kaique acaba levando as mãos a cabeça o Hugo é escanteio pra equipe do Maricá vai jogar essa bola lá na área ela vem baixinha na primeira trave o desvio do Pablo Tomás vai sobrar lá do outro lado agora na verdade agora sim o Pablo Tomás ali com a bola né ganhou o arremesso manual pra equipe do do Maricá e a lua aí dando marcando a sua presença essa lua crescente né em breve teremos lua cheia é a lua crescente a gente torce também pra que o jogo entre numa crescente né tá muito lento o jogo que o Maricá possa crescer tira esse domínio do Artesul que em casa não pode ter a posse de bola vamos torcer pra que o jogo entre nessa lua crescente aí também e agora o Almir tá mandando todo mundo lá pra área vem aquela cobrança aquele latereio manda lá pra dentro subiu o Sandro Silva ganha o escanteio e aí você já ouve o recado que vem dos bancos aqui no som ambiente da TV Alérgica vamos caprichar nesse escanteio aí e quem ajeita é o próprio Almir camisa número 2 tem sido o cara dessa bola parada do Maricá Almir solta jogador de 29 anos também jogou a primeira divisão desse ano pelo Madureira vem ele pra cobrança do escanteio manda forte dessa vez na segunda trave Sandro Silva ela sobrou pro Felipe tentou a finalização não conseguiu depois travado de novo e aí pintou o contra-ataque Daniel não conseguiu engatar esse contra-ataque dar sequência ao lance e agora ali uma briga mais intensa e tem reclamação o Abu acaba cometendo a falta e o clima esquentou diga lá PV confirmando o cartão amarelo naquela última confusão foi pro camisa 3 do Maricá o Misael e o camisa 8 como você tinha antecipado anteriormente Berguinho do Arte Sul os dois amarelados os dois envolvidos no lance aqui vem de novo o time do Maricá vem tentando rabiscar todo mundo bola um pouquinho mais atrás aí no Misael trabalhando curtinho com Rafael Carioca devolução no Misael agora errou o Arte ter dado dois cartões essa é a minha visão porque houve uma encenação do zagueiro do Maricá então como não tem VAR quer dizer a orientação do Bandeira também não aconteceu o Arte do Reserva também não ajudou ele acabou caindo na pilha como se eles tivessem trocado alguma coisa e não houve uma troca houve uma encenação do zagueiro do Maricá 37 minutos é o primeiro tempo de jogo vamos dar uma olhada como é que estão os outros resultados segue 1 a 0 para o Duque de Caxias sobre o Americano e o Serrano abre o placar contra o Rezende o Serrano é o lanterna da competição a gente viu o Serrano aqui na semana passada na verdade perdão o Americano com o saldo de gols caiu para a lanterna mas o Serrano é o vice-lanterna 2 com 2 pontos o Serrano está vencendo já tinha feito uma boa partida contra o América olha aí a bola cruzada para dentro da área na direção do Sandro Silva ele divide no alto mas segundo a arbitragem ele empurrou é aquilo que eu falei jogar na maneira que jogou em casa empatar com o América é jogo para dar moral e está com cara de que o Serrano passou a acreditar nele mais eu posso se eu fiz esse jogo com o América eu posso eu posso mais eu tenho condições demais nesse campeonato falei dessa maneira inclusive semana passada e essa vitória mostra que ele está muito mais confiante com muito mais confiança no time do Serrano tomara que consiga porque é uma equipe bem querida por todos nós e o Serrano está vencendo o Rezende o Rezende tem 4 pontos até aqui só uma vitória na competição e você vai ver semana que vem aqui na tela da TV Alerja o Rezende indo visitar o Araruama lá em Bacaxá e aí olha só bom passe do Pablo Tomás vem chegando com perigo o time do Maricá consegue fazer o corte o Atsu a sobra de bola ainda do Almir segura já abre no Rafael Carioca vai chutar de longe o Rafael Carioca ela ficou no Pablo Tomás que estava adiantado né tudo bem que o chute do Rafael Carioca ia sem direção o Pablo Tomás estava ali claramente adiantado e aí olha só bem na frente né e a bola não ia no gol né exato ele estava adiantado mas a bola também não ia no gol mas pelo menos tentou chutar a gente está muito carente nesse primeiro tempo disso né a bola na direção do gol o jogador tentar fazer gol né muito toque 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 né parece um jogo até muito parecido assim com o atendimento de um ginecologista de um ginecologista cheio de toque né toca pra lá toca pra cá mas até agora de conclusão mesmo nada aqui a bola dominada pelo time do Maricau passe atrás do Pablo vem o chute de primeira gol do tsunami do Maricau Hugo abre o placar sai na frente o Maricau você revê valeu a insistência do Rafael Carioca encontrou o centroavante que virou garçom todo mundo esperava o chute mas ele viu o Hugo bem posicionado bem pra finalização ele chegou batendo no cantinho mandando a bola pro fundo do gol o Maricau abre o placar no João Saldanha tá na frente o tsunami um pro Maricau zero pro Arzu Edilson aquilo que a gente dizia né o Maricau esperava um erro da defesa e aconteceu tava com a bola o zagueiro claro que houve uma busca por ela uma luta por ela uma tentativa de posse por ela e conseguiu mas foi muito mais um erro da defesa do que propriamente uma jogada trabalhada depois que tomou a bola houve sim uma tranquilidade né e o Maricau já tinha chegado um pouquinho já tá mais tempo na área do Arzu a gente percebeu isso veio do escanteio veio dali tá marcando um pouquinho mais em cima agora um erro do Arzu que deu essa vantagem ao Maricau que saiba agora administrar e quem sabe até buscar mais e a entrada do Hugo Borges né o autor do gol foi uma das novidades né no jogo de hoje ele entrou na vaga do Gabriel Conceição a opção do técnico Reinaldo e opção que já surte um bom efeito aí no Maricau a entrada do Hugo e ele faz esse gol gol importantíssimo e agora tá tendo aí tô ouvindo aí um frisson no fundo mas tudo normal PV o Hugo como você até falou com o Reinaldo uma opção dele uma das novidades foi lá e meteu o gol é isso já tinha acontecido anteriormente no último jogo que a gente transmitiu né o Serrano em América e agora volta a acontecer uma alteração do treinador uma opção técnica que dá resultado TV Alerj na Série A2 com você Ricardo de trabalho violência contra a mulher projetos de lei quartas às oito e meia da noite 42 minutos primeiro tempo um pro Maricau zero pro Artesul se ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj curtindo as emoções e não encontra ninguém aí o PV olha só agora sim ele conseguiu mandar um pouco mais atrás no Magno no Abuda esse daí é o Kaique é o Conceição que é um jogador de 26 anos jogou no Vasco né é o clube que que deu a ele uma camisa um peso né o Hugo como jogador do Vasco da Gamba e fez um belo gol jogador já com 26 anos já rodado né fez um belo gol teve a tranquilidade de tirar aquilo que eu falei o goleiro é alto troca a lâmpada sem precisar subir na escada então vamos jogar por baixo jogaram por baixo e a bola entrou preocupação ali do Dida porque tá com cara de que o Denilson vai levantar essa bola lá na área do Maricau já tomou uma distância lá vem Denilson ela vem viajando toque de cabeça Sandro Silva consegue fazer o corte o Ian corre pra ficar com a bola a bola é do Artesul né na saída ali então lateral pro Artesul e o Ian já se manda lá pra dentro da área cobrado ali rapidamente pelo PV ela chega aqui no Matheus tenta escapulir puxa pra lá puxa pra cá lá vem o Matheus tem dois em cima dele tenta mandar pro meio da área bola cortada mas mal cortada sobra nos pés do Abuda só que pressiona bem né você vê como o Maricau vai empurrando o Artesul e joga até lá atrás do goleiro Luiz Henrique e o Pablo Tomás ele queria roubar essa bola ali ficou frustrado passe na frente parece bem agora o Almir pra cortar de cabeça cortar de cabeça e ganhar a posse de bola porque lá se manda o Felipe só que ele saiu com bola e tudo a torcida reclama mas o assistente tá bem ali na linha né da lateral e tinha a visão privilegiada aí o Berguinho faz o passe pelo alto ela chega lá no Kaique esse daí é o Daniel se movimenta por perto dele o Berguinho prefere voltar no Kaique dois jogadores mais avançados o Pablo Tomás e o Hugo né os participantes do gol mas a bola chega no Ian já encostou curtinho por dentro tenta passar o Develar e a bola acaba saindo e a posse de bola é apenas do Maricau o rapaz o torcedor tá indignado hein daqui a pouco vai expulsar o árbitro ali o torcedor e aí você rever né a tentativa do Develar pareceu ser muita coisa mesmo não né depois a bola saindo diga lá PV dois minutinhos de acréscimo então vamos até quarenta e sete neste primeiro tempo aí a bola rebatida lá vem o Artzu Develar tentou abrir lá no Ian a bola bem interceptada sobra de bola ainda com a equipe do Maricau de cabeça pra lá e pra cá Hugo mata bonito no peito ali o Almir bota no chão e já vem tentando encontrar o espaço lá vem o Almir não encontrou tanto espaço e voltou lá no camisa número 6 o João Vitor tentou a ligação direta no campo de ataque ela vai ficar aqui na cabeçada do Magno Souza pro Hugo domina o autor do gol passa pedindo pelo lado direito o Almir ele preferiu mandar pra dentro da área vai voltar no Hugo tentou fazer o domínio bola rebatida ela fica com a equipe do Artzu a arbitragem pega uma falta ali João Marcos Gonçalves Fernandes o árbitro do jogo você vendo ali também o Misael e a gente recuperando o momento que a placa mostrava o acréscimo já informado pelo PV dois minutos Bandeirinha só faltou dizer dois minutos e um copo d'água não é isso? a tentativa do passe mais à frente a bola meio que no desvio vai ficando ali com o Develar deixando no Daniel levanta a cabeça Develar tentativa de devolução falta falta em cima de Matheus Develar tá no chão aí vai se recuperando entrada aí olha só um pouco mais dura do Rafael Carioca não sei se eu vou ser muito duro mas eu não achei falta eu achei que o jogador tocou na bola na frente do do atleta do Artzu agora a visão daqui mostra o pé tocando a bola agora a mão se empurrou ou se fez algum outro tipo de ação aí já 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 coloca em dúvida a minha opinião mas pelo que a TV Alerj mostrou que as imagens mostraram eu não achei falta não e aí vem a cobrança tem o Denilson e também o PV na bola preocupação do Dida lá atrás você vê os jogadores formando uma linha ali na entrada da grande área partiu o Denilson passou da bola vem o PV com o pé canhoto manda lá pra dentro o Apto já tava pegando ali um jogo perigoso dentro da área uma falta um empurrão e com isso pegando a infração vai acabar esse primeiro tempo tá aí apito final um para o Maricá gol de Hugo zero para o Artesul números do intervalo o Maricá que diga-se de passagem esse é o sexto confronto entre as equipes vai por enquanto vencendo o Artesul pela primeira vez né são três vitórias do Artesul e dois empates o Maricá nunca venceu vai vencendo pela primeira vez tá aí o placar o Maricá um visitante zero placar raiz com o visitante ali um a zero para o Maricá intervalo de jogo o PV já vai se movimentando lá no gramado do estádio do estádio João Saldanha para para encontrar ali os personagens né desse primeiro tempo e você vem com a gente aqui na tela da TV Alerj você segue participando com a gente já já a gente vai ter entrevista do PV antes disso olha só a equipe do Maricá o pessoal tá ali reclamando com a arbitragem ó o pessoal do Maricá não muito satisfeito com a arbitragem apesar da vitória parcial nesse primeiro tempo e por enquanto um a zero no estádio João Saldanha em Maricá bem legal né o estádio novo com estrutura boa e quem tá lá já com o personagem desse primeiro tempo é o Paulo Vitor Viviani diga lá PV Oi Cássia estamos aqui com o autor do gol desse primeiro tempo qual a importância de sair com essa vantagem no placar e um jogo de poucas oportunidades Hugo primeiramente boa tarde a gente sabia que ia ser um jogo complicado assim como todos da série A2 é importante a gente sair desse intervalo com a vitória com a zero acho que dá mais tranquilidade mas também é uma tranquilidade que não pode perder a concentração não pode dormir em nenhum momento o time do atitude é um time perigoso agora a gente vai voltar para o seu tempo mais firme para conseguir concluir essa vitória obrigado Hugo parabéns pelo gol Kaiser voltamos com você parabéns aí aí então o autor do gol o Hugo conversando com o Paulo Vitor Viviani e você revê o gol dele bonita assistência do Pablo Tomás pega de primeira lá no cantinho você vê que ela passa rente a trave passa tirando tinta da trave mas por dentro e aí sai comemorando manda um coraçãozinho para a galera o autor do gol a novidade do técnico Reinaldo Oliveira para o jogo o Hugo fazendo 1x0 o número o placar deste primeiro tempo aguardar ali se vai ter alguém algum personagem também do Artzu mas estou em dúvida estou ouvindo aí já agora o samba da Unidas de Maricá que quase subiu inclusive para o grupo especial do Carnaval Carioca esse ano viu Maricá veio forte também no Carnaval Carioca mas quem subiu foi a queridíssima UPM que fez um desfile já estava para subir há muito tempo a Unidas de Padre Miguel agora temos duas representantes de Padre Miguel na primeira divisão a UPM e a mocidade independente de Padre Miguel abraço para o Lenilson presidente lá da Unidas de Padre Miguel uma figura maravilhosa pois é tricolou tricolou ele e o filho a família está sempre no Maracanã ah legal legal muito legal até a UPM aí no grupo especial do Carnaval quem sabe ano que vem seja o ano da Unidas de Maricá odiando brigando nos últimos anos eu diria até que no ano retrasado merecia então já vinha brigando já há muitos anos já estava amadurecendo amadurecendo você vai namorando vai namorando uma hora acontece é isso bom vamos fazer o seguinte então acho que não vamos ter mais personagens a gente vai fazer um rápido intervalo já a gente volta com toda a análise do Edilson Silva com os melhores momentos atualizando também os placares dos outros jogos daqui a pouco tem muito mais de por enquanto um para o Maricá que no momento está também igualando ali do que o de Caxias e América zero para o Artesul não sai daí a gente já volta a TV Alerje na série A2 com você de volta aqui na tela da TV Alerje intervalo de jogo por enquanto um para o Maricá zero para a equipe do Artesul Maricá que vai fazendo aí não criou muitas oportunidades chegou a ensaiar uma pressão ali depois nessa reta final de primeiro tempo mas vai vencendo o jogo e vai encostando aliás tem sido assim que o Maricá tem feito chegou a sete gols é um dos melhores ataques da competição também depende muito da sua excelente defesa que também não sofreu muito nesse primeiro tempo 1 a 0 para o Maricá a gente já vai ver também os melhores momentos Edilson Silva um jogo sem muitas emoções mas que o Maricá vai administrando aproveitando o mando de campo e com isso vai chegando ali no topo da tabela né é eu disse até Kaiser desde o início que o Maricá esperava né talvez é pela idade pelo time ser um time mais experiente e aguardava de repente um erro que poderia não acontecer que era muito difícil você esperar que acontecesse um erro como aconteceu na saída de bola e ele teve a oportunidade né de fazer como você vê agora aqui na TV Alerje né mas foi um time que não propôs não propôs no primeiro tempo então automaticamente quase não criou né o Atsu também não teve chance tinha posse tocava bola porque fez as duas linhas de quatro ali a equipe do Maricá então dava a intermediária para o Duque de Caxias mas a partir daí né da entrada no seu campo de ataque ou no campo de defesa do Maricá não conseguia avançar então era uma estratégia talvez no primeiro tempo você achar uma bola você tocar pelo calor e por aí vai será que no segundo tempo vai ter a mesma tranquilidade vai jogar com a mesma lentidão que jogou nesse primeiro tempo o Reinaldo é um treinador né se preparou um cara que rodou um cara que merece toda a nossa confiança as vezes que eu conversei com o Reinaldo sempre achei um cara muito preparado para ser treinador então ele deve ter aguentado olha o calor no primeiro tempo vamos deixar os caras correrem vamos segurar no segundo tempo a gente sai mais um pouquinho eu volto a dizer falar depois do jogo é muito fácil qualquer um pode falar então o espelho para o segundo tempo eu gosto sempre de fazer isso porque mostra que a gente está ligado mostra a visão que você tem que ter de uma partida de futebol pelo menos eu acho assim né acho que o Maricá agora vai inverter a situação mesmo ganhando de 1 a 0 ele tem duas opções ele tem essa aposta de bola sai um pouco mais para tentar ampliar ou ele tem essa aposta de bola e traz o o Arti Sul para dentro dele para tentar sair com uma bola longa na velocidade são as duas opções que ele tem marcar lá em cima e tentar logo fazer o segundo gol ou ele vai ter essa aposta de bola fazer o que fez o Arti Sul no primeiro tempo toca 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 eu brinquei até com esquema de ginecologista toca 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 e obriga o Arti Sul a vir atrás dela aí com isso você começa a ter opções no contra-ataque talvez seja a melhor opção que o Maricá tenha para esse segundo tempo ter a posse de bola deixar o Arti Sul correr atrás de você agora porque eu estou ganhando se eu estou ganhando eu tenho que ter essa aposta de bola porque eu só vou deixar de ganhar se essa aposta de bola não tiver comigo o adversário só vai fazer se ele tiver com a bola aos pés então essa é a estratégia que o Reinaldo deve usar para o segundo tempo eu vejo dessa maneira como um espelho para o segundo tempo posse de bola gente vamos segurar essa bola vamos tocar deixa o Arti Sul vir atrás da gente e a gente tenta escapar pelos lados numa jogada mais longa para pegar no contra-ataque a equipe do Arti Sul é isso que vai acontecer porque não tem outra maneira não tem como o Maricá dar ao Arti Sul o que ele deu nesse primeiro tempo e a posse de bola ficar esperando atrás ficar esperando a intermediária ali e aguardar um erro do adversário sorte que teve um erro né aí o ataque conseguiu pegar e conseguiu concluir então teve um erro então agora no segundo tempo eu não acredito que vai buscar o erro novamente só vai conseguir manter ou ampliar se tiver essa aposta de bola muito bem então daqui a pouco todo o segundo tempo e claro você fica com a gente aí para não perder nenhum detalhe vamos só passar aqui como é que estão os outros resultados com esse placar até aqui o Maricá está assumindo a vice-liderança da competição está empatando o número de pontos com o América o América nesse momento está empatando o seu jogo os dois estão indo a 11 pontos só que o Maricá tem um a menos de saldo se por um acaso isso tem os jogos até para botar o placar dos jogos vamos lá vamos colocar aí olha só está aí o América está ali zero a zero com o Araruama mas na ordem um para o Serrano zero para o Rezende um para o Maricá zero para o Artesul Rezende e Serrano no estádio do Trabalhador Maricá e Artesul no João Saldanha no Julite Coutinho América zero Araruama zero virando a página Americano zero Duque de Caxias um no Ferreirão Olaria zero Petrópole zero na rua Bariri e na quarta-feira o Daxi Cabofriense no estádio Moça Bonita o que está acontecendo a equipe do Maricá está indo a 11 pontos assim como o América que está empatando com o Araruama o América tem 7 de saldo o Maricá está indo a 6 se fizer mais um gol igual ao saldo mas aí ficaria atrás nos gols pró ou seja teria que vencer por 3 de diferença caso o América empate o seu jogo para assumir a liderança do Maricá ou então torcer por um gol do Araruama e aí claro o Maricá assumiria essa liderança e quem também está subindo lá para 11 pontos está ficando em terceiro é o Duque de Caxias são 3 times ficando embolados lá com 11 pontos está ficando boa demais essa série A2 do Campeonato Carioca e do outro lado da tabela o Serrano está dando um saldo está indo a 5 pontos a gente tem a classificação para mostrar estou falando aqui da classificação mas vamos mostrar então a classificação olha só América 11 com 8 de saldo na verdade se não me engano é 7 de saldo que é o saldo da América que o jogo está 0 a 0 Maricá 11 pontos 6 de saldo Duque de Caxias 11 pontos 3 de saldo Cabo Friense 7 pontos Araruama 6 Aldax 5 olha o salto que o Serrano está dando Cabo Friense joga ainda tem 4 jogos pode ir a 10 exatamente Cabo Friense vai jogar ainda no meio de semana com o Aldax é isso? exatamente joga fora de casa e Moça Bonita contra o Aldax a gente tem o Rezende com 4 está jogando e está perdendo o Olaria com 4 o Artesul com 4 olha o Artesul indo parar na beira da zona do rebaixamento com essa derrota outro detalhe Petrópolis tem um jogo a menos o Aldax tem 2 jogos a menos e 5 pontos então ele pode ir a 11 também o Petrópolis tem aquele jogo adiado contra o Aldax se vencer esse jogo jogaria o Artesul para a zona do rebaixamento e o americano com 2 pontos o americano está começando a ficar numa situação delicadíssima a equipe de campos dos Goitacazes essa é a tabela até aqui do Campeonato Carioca com os resultados de momento lembrando todos os jogos da rodada acontecendo agora exceto Cabofriense e Aldax que acontecem na próxima quarta-feira mais um rápido intervalo já que a gente volta com todo o segundo tempo aqui na tela da TV Alerj não sai daí a TV Alerj com você na Série A2 de volta já já o segundo tempo de por enquanto 1 para o Maricá 0 para a equipe do Artesul a galera aí a galera está no estádio a galera está curtindo e você ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj curtindo esse grande jogo da Série A2 do Campeonato Carioca já já a bola vai rolar para o segundo tempo já já o PV também vai chegar com aquela informação se teve alguma mudança se não teve mudança para a gente ficar de olho em tudo você já vê aí o Luiz Henrique o experiente goleiro de 44 anos fazendo seu aquecimento para esse segundo tempo vamos ver quem está participando com a gente aqui no nosso chat e a gente já está vendo que tem mudança olha só daqui a pouco o PV traz para a gente Nívia Oliveira estou aqui em Manaus torcendo para o Artesul valeu Nívia galera em Manaus ligado com a gente quem também está com a gente Lissandre Pendragon parabéns pela imagem TV Alerj aqui é a imagem de altíssima qualidade Kaiser diga lá Paulo Vitor Viviani mudanças no Artesul vem modificação dupla no Artesul vai entrar o camisa 10 o Jean Robledo no lugar do camisa 8 o amarelado Berguinho e também vai entrar o Cristiano no lugar do camisa 6 o Paulo Vitor bonito nome esse Paulo Vitor é seu xará deixou o campo você conhece você tem intimidade com o PV do Artesul no momento que tem bola rolando começa o segundo tempo então temos o Equatoriano Robledo em campo aí na equipe do Artesul também o Cristiano que foi inclusive o titular no último jogo e sai então Berguinho e PV as mudanças aí nesse time do Artesul mudanças aí pra essa segunda etapa que você passa a curtir com a gente ao vivo agora aqui na tela da TV Alerj YouTube da TV Alerj canal 12 da NET aqui no Rio 10.2 OHF todo mundo seja muito bem-vindo você que tá com a gente curtindo aqui a nossa transmissão aí a confirmação das substituições na sua tela tenta dominar a bola ali a equipe do Maricá vai ficando com ela aqui pelo lado o Rafael Carioca e que isso o Hugo deu um passe de letra pro Rafael Carioca olha o cruzamento a bola passa por todo mundo rapaz o Hugo fez o gol deu um passe estiloso agora olha o novo cruzamento o Pablo Tomás não alcança a bola passa e vai embora rapaz que passe estiloso e a bola agora vai ficando ali com o time do Artesul que vai sair jogando lá de trás ali entrega essa bola um pouco mais atrás e sai jogando recebe aí o camisa número 11 da equipe do Artesul develar já tenta inversão lá pelo outro lado tenta caminhar faz o passe a frente vai passando aqui o Cristiano primeira participação dele tomaram a bola dele recuperação de bola da equipe do Maricá e não teve gente que não gostou ali na beira do gramado não e aí o Felipe agora sofrendo a falta e já tem gente sentindo ali o Artesul mexe precisa mudar pra esse segundo tempo é precisa correr precisa ir atrás e o Maricá tem a vantagem aquilo que eu te falei vai ter mais posse vai dar mais desespero ao Artesul que vai ter que sair um pouco mais então a alteração é justamente isso pra poder sair um pouco mais pra buscar mais tá atrás do placar quem tá perdendo tem que sair tem que correr é isso o Artesul precisando desse resultado você viu agora há pouco na tabela tá ficando ali na beirinha na beirinha da zona de rebaixamento aí o goleirão o Luiz Henrique preocupação dele tá preparado já na bola ali o Almir sempre o cara dessa bola parada o Almir vai jogar lá no meio da confusão tá se movimentando por ali o João Vitor tentativa de cruzamento a bola passa por todo mundo vai ficando com o Daniel tranquilo aqui do outro lado vai sair jogando o Daniel deixando um pouco mais atrás falta marcada falta marcada jogo parado é falta que favorece a equipe do Maricá do Artesul perdão lá no campo de defesa Artesul que por enquanto vai ficando ali na décima colocação com essa derrota claro fica de olho no jogo do Petrópolis e a gente vai passando todos os resultados aqui simultaneamente pra vocês aí o Abuda perde o Cristiano no lugar perigoso o Pablo Tomás se manda lá na frente o Felipe tentou o passe lá vem Pablo Tomás cruzamento consegue afastar a bola sobrou vem um chute de primeira mandou longe o Magno Souza mandou pela linha de fundo em tiro de meta acabou mandando longe lá o Magno Souza mas é uma boa chegada aí da equipe do Maricá nesse primeiro tempo nesse segundo tempo perdão mostrando já a iniciativa é aquilo que eu te falei uma mudança de postura do Maricá é uma mudança que traz a equipe muito mais em cima com mais posse de bola buscando mais não vai dar a posse de bola que deu no primeiro tempo está ganhando está jogando em casa vamos agora atrás do desespero essa bola fica com a gente e deixa eles virem atrás dela mas olha o Ian dominou tentou clarear o Ian demorou demais para passar essa bola depois tem um choque inclusive com o juiz ali no meio do caminho o Robledo ficou irritado como é que ele estaria xingando em espanhol ali em castelhano em equatoriano que ele é acho que até melhor ele xingar dessa maneira porque o árbitro não vai entender então ele vai continuar no jogo será que não? dá para entender? se for em castelhano sim espanhol sim acho que o árbitro não vai fazer muito esforço para entender não mas é melhor ele fazer assim do que falar em português porque em português ele vai direto é é que é parecido se você xingar o erro é parecido mas ele pode dizer que está testando o castelhano dele que ele está fazendo o curso para chegar em casa para falar com alguém aí é uma desculpa agora em português não tem desculpa vai embora direto olha o Artesul chegando de novo tentativa ali com o Cristiano acabou perdendo a bola já recupera a equipe do Maricá vem um chute lá na frente tem o domínio olha onde está o zagueirão lá o Anderson conseguiu ganhar e depois empurrado Robledo é falta nele Robledo camisa 10 o legal do Artesul que não tem a numeração é fixa então os jogadores mesmo se não são titulares são reservas mantém a sua numeração no caso do Maricá não é de 1 a 11 em campo antigamente o futebol era sempre assim de 1 a 11 hoje em dia com a numeração fixa para o narrador eu confesso 1 a 11 é mais fácil 20, 23, 45, 87 e aí o Reinaldo você é pagodeiro Edilson? você? não eu não toco e não canto nada eu sou muito acantado entendeu? agora eu não sou de cantar mas gosto estou sempre aí na olha a bola para dentro da área meu desvio ela vai para fora pela linha de fundo em escanteio PV me chamou? isso Kayser no lance anterior camisa 5 do América o Magno Souza levou o cartão amarelo a gente viu agora ali o cartão amarelo então para o Magno Souza segundo cartão amarelo do time do Maricá escanteio batido a bola foi rebatida tenta mandar lá para frente recuperada com falta só que olha só ia ter uma possível vantagem e vai ter mais um cartão amarelo é, o jogo esquentou um pouco, né e naturalmente as jogadas começam a acontecer e o Apto está tendo que correr um pouco e trabalhar um pouco mais também olha só não chegou a atingir mas valia a intenção a intenção foi bem em cima do jogador do Artesul foi bem dado o cartão vai sair cobrando falta ali reposição de jogo manda lá na frente tem o corte de cabeça ela vai ficando aqui tranquila com o Abuda esse aí é o Robledo vindo buscar o jogo lá atrás o Maricá você percebe que o Maricá corre mais atrás dessa posse de bola tá vendo os jogadores estão chegando mais para não deixar o Maricá para não deixar o Artesul com a posse igual teve no primeiro tempo estou insistindo com isso porque com a posse de bola o Maricá terá o controle do jogo e acho que essa é a determinação foi dentro daquele espelho que eu fiz no intervalo para esse segundo tempo eles buscam mais a bola aí a bola ficando com a equipe do Artesul faz o passe lá na frente o Matheus olha só que boa chegada Cristiano chega batendo cruzado soltou o goleiro e vai segurar de novo o Dida fica com ela ali o Dida que jogada perigosa da equipe do Artesul pelo lado esquerdo é a segunda vez que chega por ali em cima do experiente jogador Almir que jogou inclusive o Madureira na primeira divisão do Carioca desse ano mas foi a segunda jogada em cima dele aí a bola dominada pelo time do Artesul vem um passe um pouquinho mais atrás do Abuda vai recomeçar lá atrás jogando agora pelo lado esquerdo com recém-entrado o Camisa número 10 Robledo faz o passe lá na frente acabou ficando forte demais a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta e aí você está revendo aquele lance anterior a chegada ali perigosa com o Cristiano foi para o lado certo a bola não jogou ali no meio da área onde estava o Ian o Dida mas perigoso essa bola ali deu uma rebatida ela quecou antes deu para perceber que o solo está um pouco irregular e ela quecou antes então o goleiro estava todo mexendo ali para tentar evitar tanto é que não segurou de primeira aí a bola dominada pelo time do Artesul com o Abuda vem buscar jogo lá atrás o Robledo se movimenta na frente dele o Camisa 14 o Anderson vem bola lá de novo pelo lado esquerdo recomeça o Artesul com o Abuda pressão e toma o Maricá olha a bola com o Pablo Tomás está sozinho tem 3 do Artesul Pablo Tomás clareou pé canhoto para fora que chegada perigosa com o centroavante o Pablo Tomás ele bateu pela linha de fundo TV Alerj na Série A2 com você Arena Esportiva projetos sociais notícias do esporte terças às 9 da noite e olha como o Maricá tenta pressionar essa saída de bola do Artesul o Artesul toca vem aí com o Luiz Henrique agora já não pressiona mais o time do Maricá joga lá pelo lado esquerdo vai tentar sair jogando por ali a equipe do Artesul o tricolor da Dutra domina um pouco mais atrás vai sair jogando 10 minutinhos desse segundo tempo 1 para o Maricá 0 para o Artesul segundo tempo começou melhor que o primeiro tempo com mais chances mais emoção mais emoção mais corrido mais uma tentativa do Maricá que eu te falei de não deixar o Artesul crescer no jogo e automaticamente obriga o Artesul a sair porque está perdendo não tem que sair tem que arriscar um pouco mais tem que se abrir um pouco mais agora está sentindo ali o jogador do Artesul está caído ali está sentindo bastante levou uma pancada ali no joelho é do Maricá a caída ali quando ele levou uma antigamente dizia que é um tostão uma pancada na coxa levou ali e aí o clima é uma agradável em Maricá belíssima cidade da região metropolitana está ventando pouco pouco vento não está ventando quase nada e aí fica quente né PV muito quente se a câmera puder me filmar aqui estou de frente para o sol muito calor aqui onde eu estou não bate um vento fala para o Paulinho te filmar cadê o Paulinho agora a gente está vendo o replay daqui a pouco a gente te filma estamos vendo o replay do gol né exato né do gol do Hugo o gol do jogo até aqui lateral bobiou né foi esperto o atacante do Maricá e pegou bem também na bola conseguiu desviar do goleiro é o único até agora jogo pegado jogo disputado você rever né quem rouba a bola é o Felipe serve ao Pablo Tomás que serve ao Hugo o gol do jogo até aqui o habilidoso Hugo teve aquele passe de letra agora há pouco está sendo legal ver o Hugo jogar o placar até aqui um para o Maricá zero para o Artesul que é o visitante no jogo de hoje olha a bola aí com o time do Artesul ganha o Daniel rolou curtinho bola pelo lado direito vai chegando aqui no develar tentativa do passe ela vai sair em escanteio escanteio para a equipe do Artesul lá pelo lado direito já vai chegando rapidamente para a cobrança ali pelo lado direito o Matheus olha curto olha curto você ouve olha curto olha curto e vem curto mesmo o escanteio bola um pouco mais atrás cruzamento para dentro da área do camisa 16 Denilson bola vai sobrar ainda com o time do Artesul todo o Maricá lá atrás depois do escanteio não ficou ninguém na sobra bola lá pelo lado esquerdo vem o cruzamento para dentro da área bola forte subiu Dida e segurou fica com ela o goleirão da equipe do Maricá que não dá rebote você curtindo as emoções da série A2 o Maricá que no ano passado teve uma campanha bem tímida 3 vitórias 3 empates 5 derrotas ficou em 9 o começo do Maricá no ano passado foi muito promissor nos primeiros 5 jogos 3 vitórias e 2 empates que se o Maricá vencer aqui é a mesma campanha do Maricá nesse ano só que depois disso a coisa desandou nos 6 jogos seguintes 1 empate e 5 derrotas para o Maricá que vai mexendo pelo visto não vai dar para o Felipe né PV é isso Kayser a gente vê o Felipe com bastante dor ali na beira do campo ele vai sair para a entrada do camisa 19 o Denilson e também a outra substituição vai entrar o Valber no lugar do camisa 11 do Hugo autor do gol então mexe um pouco mais lá no meio na frente sai o Hugo entra o Valber sai o Felipe entra o Denilson e agora tem um Denilson de cada lado e aí a gente está vendo o Hugo né o autor do gol do jogo até aqui deixando o gramado e agora falta marcada e a confirmação na sua tela das substituições é o Denilson é um jovem jogador né ele é mais pelo lado direito gosta de jogar por ali né ele tem aproximadamente 23 anos ele é de setembro né e ele é da cidade de Primeira Cruz é Primeira Cruz onde ficaria a Primeira Cruz hein boa pergunta não sei tem que pesquisar não é a segunda nem a terceira é a Primeira Cruz é a Primeira Cruz eu sei que ele jogou no Nacional enquanto vem a bola levantada pra dentro da área consegue fazer o corte ela fica viva recuperação do Maricá que agora vai partir no contra-ataque vem trazendo aí o Denilson de Primeira Cruz lá pelo lado direito já aparece bem ali pra fazer a proteção e recuperar o Anderson ele jogou no Nacional né no Maranhão município do Maranhão no estado do Maranhão você tava pesquisando você foi mais rápido aqui que eu é Primeira Cruz eu tenho uma mão só né que eu tô com o microfone aqui 15.315 habitantes cerca de 100 quilômetros em linha reta de São Luís é a geografia também presente aqui na TV Alérgia a geografia inclusive dos outros estados tivemos um cartão amarelo ali já já o PV confirma pra gente pra quem que foi aqui o Robledo deixando a bola de lado cruzamento pra dentro da área de ombro afasta o João Vitor depois ele ficou procurando a bola ali não encontrou mas ela vai ficando com o Rafael Carioca que dá um chutão pra longe pra longe mesmo cai lá no campo de ataque e com falta diga lá PV confirmando esse cartão amarelo que você acabou de citar aí pro Felipe Manuel do Marical camisa número 8 tá aí na sua tela a confirmação e agora eu tava anotando aqui o cartão eu vi só o juiz guardando o cartão no bolso fiquei na dúvida se teve outro já já a gente dá uma confirmada aí o Robledo ficando com a bola tudo normal segundo a arbitragem vem bola lançada lá na canhota lá vem o Cristiano tentou fazer o giro foi empurrado segundo a arbitragem normal não ouvi nada vida que segue ela vai ficando ali com o Almir que tenta arrancar deixou de lado bola na frente de novo pro Almir e ela é boa hein vem correndo por dentro o Valber bola na direção dele ficou curta demais você vê até o o Reinaldo reclamando ali com o Almir porque o passe ficou muito curto a bola recuperada aí pelo time do Artesul Robledo direto pela linha de fundo em tiro de meta só falando de primeira cruz faz divisa ali com barreirinhas que é próximo ali aos lençóis maranhenses né que é muito visitado e é turístico ou seja é uma cidade litoral que está bem próximo ali aos lençóis maranhenses ali é local muito visitado turismo pra tudo quanto é lado ah legal né legal primeira cruz então aquela região dos lençóis maranhenses realmente é linda né ali perto de São Luís ali com barreirinhas né que as pessoas ficam muito hospedadas lá né e tem um voo né ali panorâmico que tem de barreirinhas pra São Luís que passa pelos lençóis maranhenses que é um espetáculo você tem também ali pra pra Fortaleza né você tem um voo ali pra chegar até Jericoacoara também bola levantada vai ficando tranquilo ali com a equipe aí você vendo mais uma vez o Reinaldo Reinaldo que chegou a jogar inclusive na França né no PSG encerrou sua carreira recentemente em 2019 no Brasiliense estreou como técnico em 2020 no Inter de Lages vem aí a cobrança do manual vem o Daniel pra bola lateral direita tentativa do domínio a bola vai sobrar ali com o Pablo Tomás vem na velocidade e o Pablo Tomás foi tentando passar por todo mundo foi pro chão é falta e vai ter cartão pro Denilson cartão pro Denilson cartão amarelo pra ele pela falta do Pablo Tomás que ia embora você errar e rever né olha só a disputa de bola ganha o Pablo Tomás vem e só pra corrigir não foi o Denilson mesmo né o Abuda tenta a primeira ali depois chega o Denilson e faz a falta definitiva e aí a confirmação do cartão amarelo pro camisa número 16 da equipe do 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 Artus e que daqui a pouco vai mudar já viu ali o Emmanuel Sacramento você falou que o apelido dele vem pirata por conta do olho talvez ele possa pegar sugestões com o humorista o Diogo Defante fez a cirurgia pra ajeitar justamente o olho caído é né ele devia com o olho bem todo devia botar ali não é um tapador ali também porque aí o pessoal fica chamando ele de pirata né então deve ser por conta disso também né mas não é igual o Cerveron não pra cima ou pra baixo não o dele é fechado mesmo como pirata né vem aí a cobrança da falta vale só pode ser uma falta boa hein tem ali o Almir sempre na bola parada consegui identificar o outro jogador que tá ali vem a cobrança de falta pro Maricá a falta é perigosíssima pode ser o segundo do Tsunami Almir na cobrança segura Luiz Henrique fica com ela o goleirão da equipe do Maricá do Artesul perdão e que vai sair jogando lá de trás oi PV e vai mexer mais uma vez o Artesul camisa 9 já está aqui na beira do campo Zé Felipe pra entrar no lugar do camisa 2 Daniel então vem aí Zé Felipe que não é o da Virgínia né PV confirma isso pra mim eu estava esperando você fazer essa piada Daniel Kaiser eu sou muito previsível né desculpa ai a substituição vamos ver se ele é bom no campo como o Zé Felipe é um bom cantor vamos ver substituição então aí na equipe do Artesul que vem chegando carrega essa bola vem o chute de fora segura Dida chute perigoso do Abuda o Dida segurou uma batata quente que veio na mão dele vai sair jogando lá de trás aí o passe do João Vitor tenta dominar por ali o Pablo Tomás tenta fazer o giro ela vai ficar lá pelo lado direito com o Magno Souza lá vem o camisa 5 trocou na frente pro Valber devolve pelo lado direito já passa pedindo de novo o Magno devolução veio pro Valber já manda pelo alto buscando o Pablo Tomás a posição é legal o Pablo Tomás dominou bateu tem rebote olha o chute no canto e o Pablo Tomás que tem que rebote pra fora dois milagres do goleiro do azul 44 anos mas ainda brilhando nos gramados o Pablo Tomás dominou bateu de cara pro goleiro que fez a primeira grande defesa e depois no reflexo no chute do Rafael Carioca contra a defesa e na terceira chance o Rafael Carioca mandou pra fora rapaz é ele é grandão né olha o primeiro chute ele pegou bem né o segundo ele também galaxicou o braço são duas defesas a bola não bateu foram duas belas defesas e no terceiro lance quase que ainda faz o gol ou seja o Maricá chegando já merecedor inclusive desse segundo gol mas futebol não é sobre merecimento né o Artzo vem numa bola de bisacaba empatando e vem pra cima com o Ian fez o bom passe lá pelo lado esquerdo tem jogador no chão o Artzo está marcando apenas o impedimento ficou no chão ali o Cristiano TV Alerj na Série A2 com você perfil a trajetória de artistas personalidades cientistas segunda às onze da noite vai sair jogando lá de trás o goleirão diga lá Paulo Vitor Viviani e o pirata o Emmanuel Sacramento mexeu mais uma vez na equipe do Artzo entrou o camisa 13 o Caio Vieira no lugar do camisa 5 o Abuda mas aí também ele administrou um pouco mal as paradas né porque ele acabou de fazer uma substituição há dois minutos atrás e fez mais uma agora e aí com isso queimou mais uma parada né ele tem mais uma aí pra fazer mais uma substituição mas enfim vem aí trazendo o time do Maricá vem um passo um pouco mais atrás recebendo aqui o João Vitor recuperação de bola da equipe do Artzo que vem pro ataque com as mudanças do pirata Emmanuel Sacramento recebendo aqui o Ian vai pra cima no mano a mano ameaça uma pedalada ele contra o João Vitor tocou mais atrás recebeu o Zé Felipe fez a inversão de jogo aí não tinha ninguém aí não tinha ninguém aí a Virgínia não vai gostar e aí está o pirata Emmanuel Sacramento e agora as mudanças vêm do outro lado as mudanças do Reinaldo olha o PV ali atrás ó já checando com seus papéis todas as informações bonitinhas e vai trazer pra gente agora essa mudança do Maricá sorridente PV vai confirmar pra gente diga lá PV mudança dupla no Maricá Kaiser vai entrar o camisa 16 o Vinícius Gonçalves no lugar do 8 o Felipe Manuel que foi amarelado no último lance e o camisa 17 também o Clayton no lugar do camisa 5 o Magno Souza também amarelado então Emmanuel e aliás perdão entrando o Clayton e o Magno saindo o Felipe Manuel e o Magno Souza é isso? acertei? entrando o 16 e o 17 o Clayton e o Vinícius Gonçalves no lugar do camisa 5 o Magno Souza no lugar do camisa 8 o Felipe Manuel show de bola o Vinícius é meia um jogador de 30 anos joga ali pelo meio então ele tá trocando um pelo outro não há uma mudança estratégica ou de esquema tático jogo parado agora pra parada técnica chegamos aí aos 25 portanto parada técnica o jogo melhorou nesse segundo tempo Edilson Silva muito mais corrido dá pra ver até no semblante do árbitro aqui que tava na frente da TV tá suado aberto o árbitro tá molhado porque correu bastante teve que correr mais nesse segundo tempo do que no primeiro porque o jogo era tão lento que ele não precisava correr ele não precisava correr no primeiro tempo agora nesse segundo tempo tivemos muito mais o Maricá buscando a jogada buscando essa posse de bola e também o Artesul tentando atrás desse resultado tá perdendo tem que sair é normal que fique exposto como nesse lance aí foi pego de surpresa e o gol só não saiu é inexplicável porque que esse gol não saiu não posso tirar o mérito do goleiro aqui que fez duas belas defesas mas é normal que o Artesul saia um pouco mais e o Maricá tem um pouco mais de oportunidades tem um pouco mais de agressividade tem um pouco mais de posse de bola tenha mais chance no jogo porque a partir do momento que o Artesul sai buscando resultado ele fica mais exposto e isso dá ao Maricá a possibilidade de ampliar essa parada técnica vai ser boa pro Reinaldo dar mais uma ajustada olha tá bom o time melhorou nós temos condições de continuar melhor ainda no jogo temos vamos agora uns ajustezinhos pro segundo gol sair e naturalmente o Maricá brigar pra essa primeira posição o Artesul tá morto no jogo? não claro que não perde por um a zero por um erro da sua defesa mas tenta encontrar forças de alguma maneira pra buscar esse gol de empate tá vivo no jogo tem tido algumas escapulidas tá buscando esse resultado mas acaba ficando muito exposto também mas não tá morto não o jogo não tá definido a vitória do Maricá não está garantida tem muita água pra passar debaixo dessa ponte ainda até porque lá do sul tá vindo bastante pra cá né o Kaiser? é ó então vamos dar uma olhada aí na participação da galera que tá com a gente vamos colocar na tela tem mais gente participando com a gente olha só a Ana Ilza enquanto o torcedor tá ali gritando pra alguém boa sorte Cleiton sua família tá aqui em Trancoso na Bahia queria eu estar em Trancoso hein torcendo por vocês ah estavam chamando a Ola ali o torcedor olá olá o Vasco caindo em Portugal vamos virar Arte Sul tá torcendo pelo Arte Sul o Vasco joga né lá na no Arte Sul inclusive já tivemos um ano onde o Arte Sul fez uma parceria com o Vasco e os jogadores da base do Vasco jogaram pelo Arte Sul Cristina Lima fiz até salgadinho pra assistir com a família transmissão tá incrível parabéns TV Alerj valeu Cristina pode mandar um salgadinho pra gente aqui também viu vai chegar frio mas não tem problema melhor deixar a gente fritar ele aqui né põe no microondas ou então faz aqui tá o Pablo que entrou é atacante 24 anos ou seja o Reinaldo trocou o meio campo um pelo outro e botou mais um atacante as duas alterações que ele fez pra ganhar mesmo o jogo nesse segundo tempo aquela estratégia que eu falei pra você o Kaiser cadenciou esperou o primeiro tempo pela idade e resolveu sair com tudo no segundo pra ganhar o jogo mesmo mais agressivo o time do Maricá Paulo Vitor Viviani a importância dessa vitória momentaneamente aqui do Maricá o Araruama acabou de abrir o placar contra o América lá no estádio de Elite Coutinho e com esse resultado o Maricá assume a liderança da competição olha só hein olha só primeiro a maior zebra né o time com maior favoritismo na rodada era o América contra o Araruama e o Araruama está vencendo por 1 a 0 o América vai tendo o seu segundo tropeço consecutivo não fez uma boa partida contra o Serrano na semana passada e vai perdendo para o Araruama a gente não sabe se está jogando bem se está jogando mal mas fato é que está perdendo e o Maricá vai subindo com isso na tabela e a gente teve dois gols lá na Bariri né Olari e Petrópolis cada um fez um está 1 a 1 o jogo a gente vê o cruzamento olha o toque de cabeça subiu Dida e segurou vai pegando fogo essa série a 2 do campeonato carioca e você curtindo com a gente aqui na tela da TV Alerj todas as emoções toda rodada um jogo para você até a grande decisão aí bola espirrada lá na frente vai tentando ficar com ela o Zé Felipe segura encara a marcação ele contra o João Vitor deixou mais atrás Matheus tirou bonito vem cruzamento tentativa de domínio do Robledo bola acabou escapulindo um pouco e depois o Sandro Silva não quis saber de brincadeira chegou chutando para longe mandou a bola para a linha lateral TV Alerj na série A2 com você Alerj saúde fique por dentro terças às 10 da noite aí o Robledo ganha um arremesso manual tinha dois ali em cima dele chutou em cima do Rafael Carioca e ganhou o lateral e aí vai deixar ali para o Zé Felipe fazer a cobrança aí ele repor a bola em jogo bola voltou no Zé Felipe chega na dividida novo arremesso manual lateral já cobrado aqui mais atrás Robledo não dominou mas ela chegou no Kaique vem o cruzamento para dentro da área bola foi cortada você curtindo aqui as emoções de 1 para o Maricá 0 para o Artzu até aqui é o segundo tempo de jogo hum que quase quase entrega um presente mas ela acabou ficando com o Clayton que já aciona o contra-ataque vem na velocidade o time do Maricá tentando o segundo gol tentativa de cruzamento do Almir tem reclamação de um toque no braço a bola voltou no Almir vem cruzamento para dentro da área afasta o time do Artzu sobra de bolas ainda vai ser do tsunami com o João Vitor jogou lá pelo lado foi para o chão nada marcado recuperação de bola na boa do Artzu tenta partir no contra-ataque já recupera o Maricá e agora foi para o chão e a falta ali em cima do Vinícius Gonçalves o jogo fica pegado o jogo fica bom depois da parada técnica e aí o braço estava colado ao corpo né não não acho que tenha sido realmente penalidade não pega no braço mas colado claramente colado ao corpo em posição na famosa posição natural aí a bola dominada lá pelo lado direito vem trazendo a equipe do Maricá três ali em cima conseguiu passar legal Denilson vem trazendo essa bola carrega a bola camisa 19 deixou mais atrás tentou deixar para o Valber o Clayton mas estava atento o time do Artzu manda essa bola para longe faz o corte e arremesso manual lateral que vai ser cobrado aqui pelo lado esquerdo do campo olha só o Rafael Carioca passou mas novo arremesso manual mais um arremesso manual que vai ser cobrado aqui pelo lado esquerdo com a equipe do Maricá com o João Vitor vai jogar essa bola lá para dentro da área ela vem viajando tentativa do domínio recuperação da equipe do Artzu tem bola dividida no alto o Ian vai disputando ali com o Sandro Silva e o Sandro Silva acaba cometendo a falta o Ian cobra rapidinho vem carregando aqui pelo lado direito o Zé Felipe tentou a enfiada de bola ela vai sobrando com o Robledo manda de três dedos lá do outro lado no Cristiano fez o domínio bonito fez a matada vai para cima do Misael rolou um pouco mais atrás no Matheus ele bate espalma Dida sobra de bola do Develar a bola já tinha saído a escanteio para o Artzu que chutaço do Matheus olha só ele recebe a bola olha e bate de primeira né ajeita o corpo para a finalização e o Dida faz uma linda defesa olha só vai lá no alto a bola ia na gaveta escanteio já batido Develar bateu Dida de novo Dida de novo faz a defesa e fica aí até sentindo um pouco ali depois duas intervenções importantíssimas do goleiro da equipe do do Maricá hein Dida que inclusive já passou por Madureira Volta Redonda estava na Portuguesa no início desse ano foi inclusive titular da Portuguesa no Cariocão desse ano o experiente goleiro Dida de 38 anos o Gerson Dida é um baita goleiro rodado bem experiente então é é um grande reforço vou ser ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj eu não sei se o apelido de Dida né vem pela semelhança até física não muito mas uma leve semelhança física com o grande goleiro Dida né campeão mundial em 2002 né vice-campeão mundial em 98 né pentacampeão Dida não sei se é daí que vem esse apelido mas se for faz sentido né e carrega o nome de um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro Dida que obviamente fez aí boa parte da sua carreira começou lá no Vitória passou no Cruzeiro mas seu grande destaque como jogador foi no Milan aí a bola dominada pela equipe do Maricá esse daí é o Vinícius Gonçalves tentou fazer o passe apareceu bem por ali o Robledo e tem mudança no time do Maricá PV em entrevista vai mexer pela última vez o Maricá vai entrar o Gabriel Conceição camisa 23 pra saída do artilheiro camisa 9 Pablo Tomás última mudança do Maricá fala aí Dilson ele disse que jogava-se no Camboriú onde ele disputou o Sul-Americano Sub-20 ele teve a felicidade de pegar dois pênaltis na semifinal e dois na final e o Dida como sempre foi famoso pegador de pênaltis a partir desse momento goleiro alto pele mais escura e aí já sabe virou o Dida em todo lugar é, tá aí então né explicação tem impedimento nesse lance e o torcedor tá feliz olha aí o nome dele é Valdemar Pereira Júnior é esse e aí olha só a gente vê lance ajustado né lance ajustado mas até que foi acho que bem marcado ali esse impedimento ali o impedimento na equipe do Maricá que vai cobrar aqui o lateral não teve domínio depois o chute pro alto e olha aí o Reinaldo o Reinaldo é importante você falou mais cedo né Edilson você não é pagodeiro mas a galera que é mais pagodeira poderia até cometer uma confusão né confundir o Reinaldo com o Reinaldo o príncipe do pagode né importante não cometer essa confusão no momento que vem o Ian bola na frente Robledo chega batendo gol do 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 é do tricolor da outra um gol que vem direto do Equador com o Robledo toda ginga do equatoriano que empata o jogo na jogada que veio carregando pelo lado esquerdo ele encara dois tabelas num dois com o Ian devolução pro Robledo bate de primeira tirando do goleiro mandando essa bola pro fundo do gol, você revê finalmente vencendo o goleiro Dida empatando o jogo no João Saldanha um pro Artesul um pro Maricá Robledo Edilson Silva, já já você fala lá vem Maricá, olha o chute pro gol, Luiz Henrique defendeu, mas já tinha impedimento, diga lá Edilson Sim, agora eu dizia que tava vivo no jogo, né que não estava morto, que tinha chance que tava buscando, que poderia que não estava definido o placar foi justamente isso, numa jogada ofensiva uma jogada rápida, acabou conseguindo aí o gol de empate vamos ver como é que vai ser a partir de agora com esse gol de empate, como é que vai se portar o Maricá, como é que vai se portar o Artesul, é um novo jogo com esse gol agora eu tava citando antes do gol o Reinaldo do pagode, né, e com esse gol do Artesul é bem capaz do Reinaldo, técnico da equipe do Maricá começar a cantar assim hoje à noite, né ah, aquela noite estava mal, problema emocional, vai ter muito problema emocional o Reinaldo, né mas depois vai, estava te esperando amor, muito prazer, esqueça o que passou, mas o torcedor não vai esquecer não, porque o Maricá está perdendo a chance de assumir a liderança, Edilson nada ruim nada ruim muito ruim esse gol e o Maricá perdeu, vai ter que sair vai se expor mais, né que empatar na altura do campeonato na altura do jogo também é um péssimo resultado pro Maricá e a mudança do pirata Emmanuel Sacramento PV mata pra minha cantoria Kaiser, você como cantor é um belo de um narrador vou falar que a substituição do Arte Sul entra o Camisa 3, Luiz Felipe e sai o 23, o Matheus continue narrando que esse é o seu futuro Kaiser, como cantor 7.2 ah, mas 7.2 eu passo de ano passo até bem de ano ninguém consegue explicar esses dois décimos, né não sabe por cair mas é isso aí 7.2 é a minha nota depois do jogo eu vou fazer o relatório semana que vem você entende o porquê do 7.2 qual que é a nota, PV? minha nota é dó sabia sabia você que foi previsível agora PV sabia que você ia falar isso estou previsível estou previsível todos estamos hoje, né o que está imprevisível é esse jogo 1x1 37 minutos do segundo tempo o Arte Sul empatou o jogo com o Robledo grande jogo que você vai curtindo com a gente e com isso o mais uma vez olha só rapaz o Emmanuel Sacramento entrou no campo lá pra xingar até a quinta geração do árbitro e está expulso, né ele foi fazer isso depois de ser expulso né, PV olha só é isso, cara olha só indo pra cima do árbitro que isso bem agressiva com ele perdeu o controle ali o pirata, hein olha só está completamente descontrolado e é o treinador o cara que tem que ser o o líder da equipe né o comandante é, está descontrolado e no momento que o time empatou ou seja, tinha tudo pra ele poder agora ter equilíbrio e ajudar o time a pegar o Maricá no momento o desespero porque vai ter que entrar no desespero mesmo 38 minutos o time precisando da vitória a liderança do campeonato entendeu e agora era a hora da tranquilidade está tentando agredir o Bandeira não está no estádio você daqui a pouco para uma carreira é um técnico que tem tudo pra crescer muito na competição ainda, entendeu daqui a pouco é eliminado e logo depois de empatar o jogo a fala já não é aceitável imagina a agressão né, o empurrão você está louco perdeu completamente ali as estribeiras do Emanuel Sacramento e obviamente isso aí vai ser analisado pelo TJD e ele vai saindo realmente completamente irritado e descontrolado ali o Emanuel Sacramento foi ali peitando vai pegar um gancho e vai precisar de um brinóculo pra ficar de longe olhando o time dele jogar enfim e nem deu pra ver a gente já pegou ali na imagem ele já tinha sido expulso né, e aí que ele se descontrolou completamente enfim está expulso o Emanuel Sacramento e agora tem falta e o Art Sul diante de todo esse cenário vai em busca da virada resultado por enquanto que vai dando a liderança dessa série A2 enquanto o Emanuel Sacramento ainda está ali mas vai dando a liderança da série A2 ao Duque de Caxias que está vencendo o americano lá fora de casa jogando no no Ferreirão e está assumindo a liderança do campeonato Duque de Caxias que veio da série B1 e vai fazendo uma grande campanha o América vai perdendo a sua invencibilidade o Maricá não perde a invencibilidade por enquanto mas vai deixando escapar mais uma vez a vitória já deixou escapar contra a Cabo Friense na última rodada vai empatando de novo 40 minutos ainda tem jogo vem bola levantada lá para dentro da área atenção momento de expectativa vai em busca da virada do Atsu ela vem por baixo consegue cortar a equipe do Maricá sobra de bola ainda vem o chute de longe a bola vai viajando o Zé Felipe vai brigar por ela ele empurrou ali o Rafael Carioca segundo a arbitragem e a vida segue e a galera está vaiando porque o Pirata ainda está causando ali mas finalmente vai deixando ali a área do gramado passa pelo portão ali já está do lado de fora aí vem a bola levantada lá para dentro da área e ela vai ficar ali com o goleirão com o Luiz Henrique e o Olaria fez o segundo contra o Petrópolis dois para o Olaria um para a equipe do Petrópolis com esse resultado o Olaria vai chegando a seis pontos e vai se colocando ali no bolo no bolo para onde o Serrano também está indo com a sua vitória parcial contra o Resende e é por isso é importante esse resultado para o Artesul o Artesul está ficando para trás apesar de estar indo para cinco pontos agora com esse gol TV Alerj na Série A2 com você quintas com quintais o mundo do samba aqui na TV Alerj quintas às oito e meia da noite vem aí cobrança de falta para a equipe do Artesul vai em busca da virada no jogo já autorizada a cobrança 42 minutos desse segundo tempo ela vem viajando lá para dentro da área tentativa do toque foi afastada vai recomeçar o tricolor da Dutra com o Luiz Henrique jogador mais avançado ali do Maricá para tentar a pressão era o o camisa número 18 do Valber e agora tem uma entrada duríssima lá pelo lado direito estamos ali pertinho do banco do Maricá e amarelou para o Caio Caio Vieira camisa número 3 do Artesul então mais um cartão no jogo agora para a camisa 3 aliás essas são as duas equipes que mais recebem cartão amarelo nessa nessa Série A2 ou duas das que mais recebem cartão amarelo o Maricá é o campeão com 19 amarelos ao todo até aqui o Artesul vem logo atrás ali na quarta colocação com 17 amarelos isso antes do jogo já tem muito mais bola levantada lá para dentro da área tem o corte briga pela bola ganha de novo a equipe do Maricá mais uma vez afastada você ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj curtindo as emoções da Série A2 do Campeonato Carioca e só para trazer informação dos que estavam pendurados no começo do jogo ninguém ganhou o cartão do lado do Maricá temos o Cleiton João Vítor e o Almir por enquanto ainda nenhum deles recebeu o cartão e do lado do Artesul apenas o Rodriguinho que não entrou em campo hoje está pendurado e ficou no banco aí o Sandro Silva no outro jogo que a gente fez contra o Araro Amo o Rodriguinho foi titular como eu falei apenas 5 jogadores começaram todos os jogos antes dessa partida e hoje mas 2 jogadores saíram dessa lista por conta de suspensão o Paulo e o Alassie aí a bola dominada pelo Misael chamando de novo o Sandro Silva esse daí é o João Vítor faz o passe pelo alto tem o domínio ali da equipe do Maricá era o Vinícius Gonçalves tentando se desvencilhar ali da pressão mas não conseguiu olha o Ian vai sair do gol o Dida de cabeça ele afasta e consegue encontrar um jogador do Maricá ali com a cabeça porque ele estava fora do gol essa bola só encontra o jogador do Artesul era tocar por cobertura e parte para o braço e a gente já tem aí o tempo de acréscimos o Maricá sentiu o gol tem que ver que o volume que tinha no segundo tempo com o gol acabou uma ducha fria no time do Maricá estamos caminhando para o final do jogo é claro que o jogo só acaba quando o juiz termina mas foi uma ducha fria para o Maricá olha a bola aí ficando de novo com o time do Maricá vai sair jogando lá no campo pelo lado esquerdo troca passes o João Vitor deixou ali curtinho no Vinícius Gonçalves que fez uma linda jogada foi para o chão é falta falta para a equipe do Maricá uma bonita jogada do Vinícius Gonçalves vai pintar cartão amarelo ali para o Kaique o camisa número 4 tive a impressão que foi ele ali o camisa número 4 do Artesul o garfo está falando um monte ele não estava vendo agora sim vai lá e recebe o seu amarelo o zagueiro do Artesul mais um nesse jogo foram 1, 2, 3, 4 5 amarelos para o Artesul 1, 2, 3 amarelos para o Maricá até aqui 8 no total no jogo é bastante amarelo é para um primeiro tempo morno e para um segundo tempo mais quente quer dizer acaba sendo o segundo tempo com muitos cartões porque no primeiro quase não houve nada no primeiro tempo anunciou o gol que o Maricá ganhou vamos ver vamos ver agora o que resta para esses 4 minutos finais nesse jogo que no segundo tempo foi bem melhor do que no primeiro confusão lá dentro da área vem a cobrança momento de expectativa já estamos nos acréscimos do João Marcos Fernandes chance do Maricá na bola parada ela vem levantada na primeira trave tem o desvio nada segundo a arbitragem ela fica com o Ian vai tentar partir no contra-ataque agora passou por 2 por 3 lá vem o Ian passou por mais um deixou o jogador no chão foi atropelado é fato vai pintar mais um cartão amarelo no jogo e para jogador que já tem o Misael está expulso era um dos 3 jogadores que haviam recebido o cartão amarelo no Maricá o zagueiro Misael está expulso é contra-ataque e ninguém para o Ian foi passando foi passando até que o Misael chegou trombando a arbitragem entendeu que ele interrompeu o contra-ataque para você Dilson Silva acerta o expulsar eu não achei falta para cartão a anterior que o jogador tentou matar a jogada sim mas nessa não você vê que ele sei lá não achei que merecia o cartão nessa falta porque claramente ele não tenta matar a jogada até ali tentaram matar a jogada mas a partir da jogada com ele eu não achei achei que foi muito rigoroso o ato nessa questão sabe querer de repente justificar o nervosismo do treinador do lado de lá para acalmar os dois lados expulsar um do maricá porque o time de lá ficar mais calmo também não foi mal o árbitro não foi bem no jogo mas eu acho que nessa aí ele tentou muito mais compensar do que propriamente marcar o que houve de fato muito bem segue por enquanto um para o Araruama zero para o América no Julite Coutinho diante de mil trezentos e dezenove torcedores do América um público excelente por enquanto vendo essa grande vitória do Araruama e acabou 1x0 para o Araruama 1x0 para o Araruama acabou vai assumindo a liderança do campeonato Duque de Caxias o Maricá se fizer um gol nesse último minuto é ele quem assume a liderança da Taça Santos do Mão bola vai saindo ali pela linha lateral lateral cobrado rápido tem pressa o time do Maricá na dividida ela vai ficar viva e vai ter uma chance agora no ataque na velocidade do Gabriel Conceição pelo lado direito encara a marcação passa pedindo por dentro o Valber passou o Gabriel Conceição tentativa de cruzamento ela desvia afasta fica tranquila para o time do Araruama sobra de bola ainda do Clayton ele bate de longe reclamação de um possível toque no braço ali do Anderson o árbitro diz que não muita chiadeira no estádio municipal João Saldanha temos que ver o replay o replay para a gente ter uma noção exata chute de longe e ela quicou bateu no jogador e quicou agora vamos ver aonde é que ela bateu não é verdade a reclamação houve o árbitro estava muito próximo ao lance e se na última rodada tivemos quatro empates vai ser o único empate até aqui na rodada e é o terceiro empate na história entre Maricá e Artsu o Maricá segue na história sem conseguir vencer o Artsu agora em seis jogos com essa derrota do América o que perde o Maricá para se isolar na liderança do campeonato exatamente e seria beneficiado que na semana que vem você tem a América e o Duque de Caxias ou seja mais uma rodada boa para o Maricá na semana que vem se ele vencesse que alguém vai perder ponto se ele vencesse esse jogo ali o Cristiano vinha avançando o árbitro parou o jogo e já estamos aí nos 50 que ele prometeu acho que vai apitar ali na cobrança dessa falta já deu uma olhada no relógio tem pressa o Maricá mas não sei se vai dar tempo de mais alguma jogada vai dar não não dá a pita pela última vez o árbitro está encerrado o jogo um para o Maricá gol de Hugo um também para o Artzu gol de Robledo empate em Maricá tudo igual e o Maricá perde a chance de assumir a liderança da Série 2 e o Artzu bem de leve mas dá uma respirada nessa Série 2 vai a seis a cinco pontos deixa um pouco para trás ali a zona do rebaixamento que ele tinha a mesma pontuação pelo menos com um ponto à frente da zona do rebaixamento do Z2 da Série A2 do Campeonato Carioca e já estão tirando rapidamente não gostou do placar e o garoto do placar do Maricá já tirou rapidinho ali as placas para não ter problema e o Maricá empata a segunda seguida fica agora com duas vitórias e três empates na competição e o Artzu também empata a segunda seguida fica com uma vitória duas derrotas e dois empates fim de papo torcedor vai deixando o estádio já já o PV vai chegar com os convidados enquanto isso você vai revendo os gols do jogo até aqui na verdade esse foi o segundo o gol o gol do Robledo a tabela com o Iano o dois e aí ele chega finalizando de primeira e ali o torcedor do Artzu está ali atrás do gol sai vibrando um a um placar final no estádio municipal João Saldanha que você vê aí em letras garrafais Paulo Vitor Viviani no gramado opa Kaiser tudo bem estamos aqui com o Valber Valber um jogo bastante disputado o Maricá deixou a vitória escapar no finalzinho o que faltou para o Maricá sair daqui com a vitória é verdade a gente sabe que que a série A2 não tem jogo fácil todo jogo é muito complicado muito difícil conseguimos sair na frente do placar acho que faltou um pouquinho de tranquilidade matar o jogo ali na chance que a gente tivemos mas agora é acertar alguns erros dessa partida se preparar e enfrentar a próxima equipe obrigado pela participação Valber voltamos com você Kaiser está aí o Valber vai deixando o campo ali realmente frustração obviamente da equipe do Maricá vinha trazendo esse resultado até boa parte do segundo tempo e acaba saindo com o empate e que deixa escapar a possibilidade de assumir a liderança do campeonato esse daí que você está vendo é o primeiro gol o gol do Maricá o gol do Hugo com a assistência do Pablo Tomás PV quem do Artesul está do seu lado? estamos com o capitão do Artesul Anderson Anderson a equipe foi buscar o resultado garantiu o empate mas são quatro jogos sem vencer duas vitórias dois empates o que precisa mudar para a equipe conquistar a vitória? verdade isso está incomodando muita gente porque a nossa equipe nosso grupo tem qualidade para poder fazer melhor fizemos um grande jogo hoje a gente não pode tirar o mérito da equipe do Maricá que é uma equipe muito forte dentro de casa a gente conseguiu um ponto importante mas não é o que a gente queria a gente vem pecando no detalhe tomando alguns bolos no detalhe mas o conjunto vai prevalecer no final estamos trabalhando forte tenho certeza que as vitórias vão começar a vir obrigado Anderson pela participação considerando aí o empate um bom resultado conquistando um ponto nessa partida de hoje voltamos com você Kaiser é PV é PV um empate contra uma equipe que está na parte de cima tinha a chance até de assumir a liderança do campeonato não deixa de ser realmente um bom resultado o problema é que o Artesul continua numa região muito complicada da tabela e na próxima rodada o Artesul vai receber em casa a equipe do Aldax o jogo vai ser na quarta-feira na outra quarta-feira então ali vai ter a chance de se reabilitar de vez no campeonato e quem sabe vencendo embalar uma sequência de três jogos sem derrota são dois empates seguidos agora e aí quem sabe uma boa sequência do Artesul já o Maricá o Maricá vai visitar o Serrano Serrano que hoje venceu a primeira no campeonato daqui a pouco a gente vai rever vai ver a tabela a agenda de jogos e a gente vai ver tudo direitinho como é que foi vamos ver os melhores momentos antes pra gente analisar um pouco mais esse empate no João Saldanha tá aí olha só jogo no primeiro tempo morno né Edilson e no segundo tempo bem mais animado a gente já tem aí os melhores momentos do segundo tempo já é venceu no primeiro tempo quem não jogou quem não teve a posse quem não buscou essa vitória que foi o Maricá o Artesul teve muito mais posse de bola teve mais o controle do jogo apesar do jogo ter sido com poucas oportunidades mas o Maricá abdicou de jogar no primeiro tempo pra tentar decidir no segundo tempo e no segundo tempo venceu o tempo quem jogou menos quem não buscou muito ou seja porque estava atrás no placar e o Maricá tinha essa aposta tanto é que teve mais chances aí de fazer o segundo gol como nesse lance aí que pegou mal na bola teve o lance também do goleiro defender por duas vezes mas no final se você fizer uma avaliação do que foi no primeiro tempo e do que foi no segundo tempo o placar foi justo o placar foi justo o Maricá teve mais chances agora no segundo tempo de fazer o segundo gol teve o que era normal também até porque tinha que sair pro jogo o Artesul perdia tinha que sair e automaticamente ficava mais exposto veja nesse lance essa bola não entrou por três vezes essa última inclusive agora aí esse lance foi impressionante impressionante pura falta de sorte ali mesmo no final ali no último lance então teve mais chances teve porque o Artesul teve que sair pra buscar esse resultado pra buscar esse gol que ele estava atrás no placar agora o gol foi numa jogada maravilhosa veja bem que chegou teve que sair foi um pouco algumas oportunidades o Dida é um baita goleiro e se for uma jogada que a bola bateu no braço mas veja que o braço está colado no corpo então não há o que se discutir olha o Dida mais uma vez experiente goleiro alto bela defesa dele vê que ele vai pra defesa ele vai o encontro da bola agora aí uma jogada olha só quantos defensores tem do Maricá ali velocidade uma troca dos jogadores um belo gol do Artesul e você pegar aquilo que eu volto a dizer que foi no primeiro tempo o Artesul que foi no segundo tempo o Maricá o placar do jogo foi um placar justo primeiro tempo muito ruim muito fraco a bola praticamente só ficava ali no meio sem vontades correu pouco jogadores menos ainda e ganhou um gol o Maricá agora no segundo tempo não a equipe buscou um pouco mais tentou ter essa aposta por quê? porque pra não dar espaço pro Artesul sair pra cima do jogo o jogo com a velocidade da bola com a tentativa e a busca das duas equipes começaram também acontecer as faltas tivemos aí nove cartões no total no segundo tempo praticamente todos os cartões incluindo o segundo esse foi o vermelho que eu achei que não foi falta nem pra cartão no lance anterior que deu o carrinho você viu que havia um monte tentando pegar ele mas no momento que ele caiu não foi a jogada pra matar o lance na minha visão agora a questão de interpretação do árbitro nesse lance ele interpretou que houve ali o choque que houve empurrão até influenciado pelas tentativas anteriores então o placar de um a um acabou sendo justo um péssimo resultado pro Maricá que poderia com a derrota do América se isolar na liderança do campeonato então agora e poderia ser beneficiado também na semana que vem porque tem América e o Duque de Caxias já que o Duque de Caxias briga por essa liderança também então não vence em casa e perde a possibilidade de ampliar um pouco mais na semana que vem já que as duas equipes vão se enfrentar o Maricá ficou devendo no jogo de hoje mas não podemos por um jogo só avaliar o desempenho da equipe que até agora mostrou que veio pra disputar essa vaga pra primeira divisão do ano que vem Caxias e ó tem coisa importante acontecendo aqui primeiro que o jogo lá entre Rezende e Serrano ainda não acabou o Serrano tá vencendo por um zero no estádio do trabalhador mas o Rezende tem um pênalti pra cobrar nesse momento e que pode mudar a situação da tabela lá embaixo inclusive dar uma posição ao Art Sul o jogo tá com 54 minutos do segundo tempo e o Rezende tem um pênalti pra empatar que pode ser o último lance do jogo no estádio do trabalhador então é um gol que pode mexer na parte de baixo da tabela e o Rezende converte o pênalti no último lance o Serrano deixa escapar a primeira vitória na competição o Rezende que você vai ver na semana que vem aqui na tela da TV Alerte contra o Araruama empata o jogo Edilson é complicado pro Serrano que semana passada fez um bom jogo contra o América eu até dizia vai ganhar força vai ganhar se a gente pode fazer esse jogo com o América nós podemos mais nesse campeonato eu dizia muito isso e estava com cara de que iria buscar agora toma esse gol aí no final vamos ver o campeonato é um campeonato de acordo com o que a rodada vai acontecendo as equipes vão se firmando vão se organizando vão se encontrando e a cada rodada vai ficando mais difícil porque o desempenho da equipe hoje na quinta rodada não é o mesmo da primeira o treinador o treinador também já está com o sistema de jogo mais ou menos organizado já tem equipe titular mexe pouco um ou outro só já consegue entender o seu time os jogadores já estão mais juntos já jogando mais vezes então o desempenho de cada equipe é muito tanto é que você vê o América venceu as três primeiras partidas empatou com o Serrano semana passada o jogo que nós transmitimos aqui e sei lá como foi e hoje perdeu ou seja dois jogos também que o América não vence ou seja as equipes estão mais fortes e isso consequentemente o campeonato fica mais disputado fica um pé de ganha danado fica um pé de ganha danado e ganha de emoção a competição o Kayser agora vamos ver o Duque de Caxias nessa questão aí vamos ver como é que vai ser também o Maricar depois desse empate em casa que é um empate em casa da maneira que foi não jogando bem ele também consegue dar uma broxada uma desanimada no time está certo então tem a semana toda para trabalhar o Reinaldo que é um treinador que eu acredito muito e vamos torcer para que o Maricar já mostrou o que veio com essa rodada a pontuação que tem com o elenco que tem o time experiente que tem o Maricar mostrou que veio realmente para brigar por uma vaga dessa e o Art Sul está ali é um time organizado um time que você vê que tem talento tem virtude mas o Art Sul está sempre ali uma água de salsicha no campeonato não quer subir mas também não quer cair mas é um time bem melhor esse ano do que os anos anteriores dá para perceber isso deu para perceber no jogo de hoje que é um time muito mais consciente um time que tem muito procura ter muito mais aposta de bola fazer o adversário correr atrás dele quer dizer então vai ser uma equipe que também vai ficar ali para o meio da tabela do meio para cima essa equipe do Art Sul muito bem então o Vitor Braga foi quem fez esse gol aí do Resende e vamos ver como é que vai ficar a situação do Art Sul vamos ver os resultados da rodada lembrando que a gente ainda tem o jogo do Aldax contra a equipe do Petrópolis aliás perdão contra a equipe da Cabo Friense que só vai acontecer na próxima quarta-feira porque o Aldax joga a série D do campeonato brasileiro aos sábados se ganhar os dois jogos vai a 11 vai para a liderança do campeonato não é isso? dura o Aldax ganhar os dois jogos no momento atual tem quatro o time só ganhou um jogo no ano jogou a primeira divisão o Aldax tem quatro? o Aldax tem cinco pontos e uma vitória exatamente uma vitória e dois empates o Aldax dura vai ser mas se ele ganhar os dois jogos vai para a 11 vamos ver os jogos? vamos lá vamos botar na tela para você os jogos da rodada um para o Resende um para o Serrano com esse gol de pênalti do Resende no finalzinho jogo no estádio do Trabalhador no João Saldanha acompanhamos um para o Maricá um para o Arte Sul e no Julite Coutinho a grande surpresa da rodada o Araruama vencendo o Américo América perde a primeira perde a sua invencibilidade no campeonato na última rodada perdeu os 100% nessa perde a invencibilidade no Antônio Ferreira Medeiras o Ferreirão deu Duque de Caxias mais um visitante vencendo estou falando que esse é o campeonato dos visitantes um para o Duque de Caxias zero para o Americano na Baririda é o Mandante dois para o Laria um para o Petrópolis e na quarta-feira em Moça Bonita tem Aldax e Cabo Friense que tem 7 pontos pode chegar a 10 ficar um ponto atrás do líder Duque de Caxias empatar com a América empatar com a América e a Cabo Friense que está com um jogo a menos é o jogo que ela vai entrar na briga também na classificação nas primeiras posições do campeonato eu não sei se a gente já tem a classificação mas se a gente não tiver eu posso ler aqui porque eu estou com a classificação então é o seguinte Duque de Caxias líder com 11 pontos em segundo lugar vem o América com 10 o Maricá com esse empate foi a 9 está na terceira colocação e olha quem entra no G4 o Araruama tem 8 pontos pode perder essa vaga se a Cabo Friense vencer na quarta-feira Cabo Friense tem 7 Olaria 6 Aldax 5 o Aldax se vencer o seu jogo contra a Cabo Friense ele entra no G4 porque o Aldax iria para 8 pontos mas teria um saldo melhor do que o do Araruama já tem um saldo melhor hoje o Araruama tem 0 o Aldax tem 1 então o Aldax entraria na quarta colocação depois vem Rezende em oitava com 5 Rezende passa o Artus com esse gol de empate mas o Serrano não passa então o Artus ia ficar na 9ª colocação independente do que acontecesse ali 9ª colocação para o Artus com 5 pontos o Artus na próxima rodada como a gente disse pegou o Aldax Serrano na 10ª colocação com 3 fora da zona do rebaixamento dentro da zona do rebaixamento o Petrópolis tem um jogo a menos jogo contra o Aldax mas o Petrópolis perdeu o seu jogo contra o Olaria e o americano é o Lanterna com apenas 2 pontos o americano tem 5 jogos 2 empates e 3 derrotas até aqui na competição é uma campanha realmente pífia da equipe do americano Edilson por hoje é só posso ir? pode estou liberado? mas calma não se levanta ainda não a gente precisa encerrar a transmissão mas de qualquer forma muito obrigado estaremos de volta semana que vem a gente vai mostrar o Rezende contra o Araruama o Araruama recebendo o Rezende lá em Bacaxá aqui na tela da TV Alerja então você não pode perder jogo mais um jogão que promete com esse Araruama que pode estar ainda no G4 quem sabe né o Araruama aí do G4 mas certamente o Araruama que surpreendeu hoje a gente vai ver na semana que vem mais uma vez aqui na tela da TV Alerja contra o Rezende que conseguiu também esse empate no fim pode chegar empolgado muito obrigado a você que esteve conosco aqui na tela da TV Alerja em nome do Edilson Silva do Paulo Vitor Viviani e de toda a nossa equipe eu sou o Daniel Kaiser agradecendo demais a sua audiência esperando vocês na semana que vem no próximo sábado sempre 15 para as 3 da tarde a bola rolando 20 minutinhos antes a gente já começa com o nosso pré-jogo até lá é a TV Alerja na Série A2 com você A2 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.